Oi, meu nome é Crazy Tennyson, e eu estava salvando o universo como mais um dia normal, até porque eu faço isso todos os dias. Até que do nada eu fui sugado por um portal, então sejam todos bem-vindos a Ben 10 Omniverse. Sim, rapaziada, finalmente chegamos numa nova série de Ben 10. E bom, pelo que eu tô vendo, eu estou aqui em um mundo novo. E eu também tô sem o meu relógio. Mas, como esse daqui é um mundo novo, esse mundo tem regras. Esses Omnitrix que estão aqui atrás são os meus Omnitrix. Ou seja, são todos os Omnitrix que eu posso usar. Nesse mundo tem mais três pessoas que estão vivendo aqui comigo. E cada um deles são donos de alguns dos Omnitrix. Mas, infelizmente, eu não posso estar usando Omnitrix deles. E pra eu conseguir fazer Omnitrix de outros participantes, eu tenho que entrar em alguma negociação ou um bom senso. E só desse jeito eu consigo usar alguns dos Omnitrix que não são meus. Até porque eu tenho uma carteira aqui comigo, tá escrito Valet. E nessa carteira eu tenho mil reais. E esse mil reais vai ser o dinheiro que eu vou movimentar o jogo. Sim, estamos falando de dinheiro. Bom, mas a primeira coisa que eu quero fazer é o meu Omnitrix. É até porque eu não sei nenhum. Ah, rapaziada, aqui tem três Omnitrix, tá? Por que tem três Omnitrix? Porque esse daqui todo mundo pode fazer. O da Gwen todo mundo pode fazer também. E o do Alien X é bloqueado. Ou seja, é um Omnitrix proibido. Então a gente tem que fazer alguma coisa que eu ainda não sei pra liberar e desbloquear esse Omnitrix. Bom, mas vamos ver o que eu preciso pra fazer meu primeiro Omnitrix. Omnitrix, que no caso é o Omnitrix clássico, que eu preciso de um relógio e duas esmeraldas. E o relógio se faz com ouro e redstone. Tá, isso daqui vai ser uma missão tanto quanto complicada. Mas aqui na frente tem uma vila NPC. Então talvez eu possa encontrar alguma coisa nessa vila, ou até mesmo nessa casa aqui. Já vou dar uma exploradinha aqui, porque pode ser que tenha algo novo, algo diferente, não sei. Opa, vamos ver. Oh, comida, galera. Pode ser bem útil. Comida, alimento. E vamos ver aqui, mais alimento também. Eu vou pegar tudo. E a comida do dia a dia eu já tenho. Então agora bora lá tentar explorar essa vila NPC. Chegando aqui na vila NPC, tem alguns NPCs que eu consigo tá pegando esmeraldas. Isso vai ser muito útil. E vamos ver qual desses daqui me dá esmeralda. Tá, esse daqui me dá 20 trigo por uma esmeralda. Ou seja, eu já consegui uma esmeralda. Então eu vou começar a pegar todos os trigos daqui, pra conseguir pegar cada vez mais esmeralda. E agora é só eu plantar de volta. E vamos ver se eu encontro mais alguns trigos por aqui. Oh, aqui tem bastante feno. Esses fenos me dão muito trigo. Então eu vou pegar todos esses fenos aqui. Peno, 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 peno. Ufa, consegui 13 fenos. Agora vamos transformar em trigo. Meu Deus, dois packs. Opa, aldeão. Por favor, me dê esmeralda. E eu consegui 4 esmeraldas com esse aldeão. Consigo até mais, 7. Meu Deus, estou ficando rico. Eu já vou aproveitar e vou fazer uma crafting table aqui. Eu acho que vai ser o bem pra todo mundo. Desculpa, aldeão, mas eu vou dar uma quebrada na árvore de vocês. E agora só tá faltando o relógio. Tem algumas formas de eu conseguir ouro. Talvez eu possa encontrar um ferreiro por aqui. Mas eu acho que não tem nessa vila. Ou eu posso explorar alguma dungeon. Que lá com certeza eu vou estar achando algum ouro. E eu acho que é isso que eu vou fazer. Vou ir na dungeon. Sem armadura e sem nada. Só com a fé e o coração. Meu Deus, já tem um esqueleto aqui. Socorro. Ai. Tá, eu vou tentar derrotar esse esqueleto. Mostrando todas as minhas táticas de PVP. Nossa, se pá eu não vou pegar o esqueleto. Ai, não. Uaaaaa. Não consegui derrotar, galera. É, eu falei. Ah, rapaziada, ali tem um esqueleto que me derrotou, cara. E eu não sei como eu vou sobreviver. E o Alexei tá vindo aqui. Opa, meu parceiro. Que bela noite, não? Não tão bela, né? Porque, tipo, tem muitos monstros. Mas e aí? Eu vi que você morreu. Eu não sei. Não fica triste com isso, não, amigão. Não, tá. Pode ajudar, cara. Ajudar? O que você tem pra me ajudar? Então, eu sei que você deve estar provavelmente atrás de fazer o Mino Minitrix. É isso aí mesmo. Como você sabe, pô. Ficou bem óbvio. Óbvio. E o que acontece? Eu sei que precisa de três itens. A esmeralda, o ouro e redstone pra fazer ele. Certo. E você já conseguiu algum desses itens? Eu tenho muita esmeralda, mano. E o ouro e redstone. Você já conseguiu? Não. É uma pena, hein, cara. Uh, você tá com o ouro na mão. É uma pena. Eu sei que você vai precisar de três ouros, né? É isso aí. Não, é quatro, né? Pra fazer o relógio. Quatro. Nossa, eu tenho esses quatro ouros. Você acredita, Crazy? Nossa, da onde você tá querendo chegar, meu amigo? Fala aí, vai. Então, amigão. Uma mão lava a outra. O que você acha de comprar esses quatro ouros aqui por uma quantia de dinheiro aí? Quanto? Fala o quanto. Quanto de dinheiro? Cara, ouro é bem raro, tá ligado? É uma coisa bem difícil de conseguir. Então, eu cobro um senzão, velho. Senzão? É que eu tô mais preocupado com a redstone do que com o ouro. Não, a redstone é de menos. O ouro vai ser mais difícil do que a redstone. E o que você acha de fazer uma troca de esmeralda por ouro? Esmeralda é mais difícil. Não, mas eu já tenho esmeralda também. Mas aí você pode vender por outras pessoas, né? Olha aí, visionário. Você pode cobrar mais caro na esmeralda do que no ouro. Mas é o seguinte, vamos fazer assim, então. Você me dá R$70,00 e essas esmeraldas. R$70? Uhum. R$50? R$60. E não se falamos mais isso. Não, R$50. Não, R$60. Esmeralda não é tão raro, não. Qualquer casa que você encontra. R$50 e duas esmeraldas. Três esmeraldas. Tá bom. Então vai, então. Toma aqui seus ouro e me dá o dinheiro aí, as esmeraldas. Tá, vou pegar aqui o dinheiro. Ó, aqui ó. Tá aí, R$50,00 e três esmeraldas. Opa, ótimo fazer negócio com você, meu caro. Já tá lucrando, né, meu mano? Que isso, mó visionário. Caso você queira comprar mais alguma coisa, converse comigo. Ah, demorou, fechou. Bom, rapaziada, como vocês viram, né? Eu tenho que arrumar o jeito de conseguir bastante dinheiro. Se na dungeon não deu certo, naquela estátua também tem... Ah, aí é o problema, galera. Olha esses mutantes, cara. Ai, socorro. Tá, se eu conseguir fugir deles, eu consigo ir até a estátua. E o meu objetivo é ir até a estátua. Porque lá eu vou conseguir a redstone. Certeza. Nossa, olha a mira desse esqueleto. De onde ele tá me acertando? Tá, tô conseguindo chegar. Só minha vida tem que regenerar e tomar cuidado. Ah, lembra que eu tô com pouca vida. Beleza. Olha o tanto de zumbi. Tá, vamos ver rapidão. Abre rápido. Uh, tá, pelo menos tem uma armadura. E eu não consegui pegar a armadura. Bom, agora peguei. Tô mais equipado. E eu vou explorar isso. Eu vou achar uma redstone por aqui, cara. Uh, tem umas coisas interessantes aqui. É, mesmo tem redstone. Então vamos lá. Minha última tentativa de entrar numa dungeon. Nossa, galera, tem muito bicho me seguindo. Mas tá ficando de dia. Pelo menos eles somem. Tá, por enquanto eu vou entrar e vou subir o mais alto possível. Vamos ver aqui, não tem nada. Ai, não, eu já tomei isso. Tá, tem que tomar muito cuidado, galera. Tá, aqui não tem esmeralda também, mas tem algumas coisas. E minha última esperança é no último andar. E aqui tem um baú. Vamos ver o que nesse baú tem. Tem uma luneta. Então, pá, pode redstone uma luneta que eu vou usar. Cara, tem bastante coisas aqui que dá pra eu usar, galera. Meu Deus. Agora eu posso fazer meu primeiro Omnitrix. Tá, mas agora finalmente eu vou conseguir fazer meu primeiro Omnitrix. Faço um relógio e com esse relógio eu faço o Omnitrix. Clássico. E agora é só ativar. Meu Deus. Bom, rapaziada, mas tem um problema. Eu só posso estar usando apenas quatro alienígenas. Cada XP que eu tenho no Minecraft é um alien. Então, eu posso usar o Bala de Canhão, o Diamante, o Chama e o Mega Olhos. Bom, vamos ver o poder de todos. Vai, Bala de Canhão. Meu Deus. Que bicho da hora. Eu posso virar uma bola. Eu ganho força cinco. Resistência quatro. Então, eu tô bem forte. E vamos ver os outros. E... Ai, o meu relógio não tá funcionando. Ai, é brincadeira que é só o emoji. Então, vamos lá ver aqui o Diamante. Me dá força cinco. Resistência quatro. E tem alguns poderes. Oh, eu posso criar vários blocos de diamante. Pô, eu criei uma farm aqui de diamante. Eu também ganhei uma espada de diamante. Eu também posso usar o Chama. Que eu vou e tenho alguns poderes de jogar fogo. Isso é bem da hora. Vamos descer, né? Até porque eu tô ficando alto demais. E com o Chama eu tenho força três e resistência quatro. E um pouquinho menos de vida também. E o último alien que eu posso usar é o Mega Olhos. Que ele é bem esquisito, assim, no caso, né? Mas eu tenho vários poderes. Tem um poder de gelo, tem um poder de fogo e tem um poder forte. Massa, eu gostei dos poderes dele. E eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês. Galera, tá vendo que os corações ficam assim na tela? Isso me irrita um pouco. Mas se eu vier nas opções de vídeo, eu posso estar tirando os corações da tela. Vai ficar ali do lado. Porém, o inventário fica desse jeito aqui. Então, vocês vão comentar qual vocês acham melhor. O inventário normal ou esse inventário de agora, que é o inventário Pocket. Meu Deus, já tem alguém aqui lutando. Tá, tem alguém aqui lutando. E eu vou tentar destruir esse bicho aqui. Vamos. Oi, tô dando um dano legal. O cara posso usar minha espada, né? Ai, nossa. Meu Deus. Vai lagar. Deixa eu derrotar esse bicho. Antes que ele laga, o meu Minecraft. E toma. Ganhei XP? Não! Eu não ganhei XP? Como assim? Pô, eu fiz mal trampo pra não conseguir XP, cara. Ah, mas aqui na frente tem uns Creepers, né? Posso ganhar XP com eles. Bom, vou virar o diamante. E vou dar na espadada mesmo, né, mano? Venha, Creeper. Toma, toma. E vamos lá. Esse daqui vai ser o último Creeper eu acho que vou precisar. E não. Não deu certo. Então, vamos derrotar essa vaquinha. Infelizmente, me dá 5 de XP. Vaca. Opa! Agora posso estar usando o 4 braços. Toma. E me dá uma força maior do que 5, uma resistência 4 e lentidão 2. O único problema é essa lentidão, né? Mas eu já tô bem forte. Bom, então acho que começamos com o pé direito no nosso mundo de Ben 10. Então bora lá, rapaziada. Aqui hoje eu tenho o objetivo de fazer um novo Omnitrix. Sim, eu tenho o objetivo de evoluir esse Omnitrix aqui. E bom, eu quero falar pra vocês que a nossa vida está sendo construída. Esse daqui é todo o meu espacinho. Tanto que tá até escrito aqui, ó. Espaço do Crazinho 1007. Não construa nada. E aqui na frente tem a casa dos nossos amigos. Que nem ali é a casa do Bruninho. Aqui em cima do Goten. Talvez essa do Alexei. Mas vamos voltar ao nosso objetivo. Esse Omnitrix que eu tenho é o Omnitrix clássico. Então ele é o inicial, eu diria. E a evolução dele é o Omnitrix recalibrado. Que eu já consigo fazer. Mas eu não vou perder o meu Omnitrix pra fazer o recalibrado. Porque infelizmente eu teria que perder esse. Então eu vou ter que fazer outro Omnitrix desse pra conseguir fazer o recalibrado. E desse jeito eu vou ter dois Omnitrix. E pra fazer o Omnitrix eu preciso só de um relógio. E pra fazer o relógio só falta quatro ouros. Então eu vou ter que explorar alguma dungeon. Tá, e eu tenho certeza que essas duas dungeons já foram exploradas. Então eu vou virar o bala de canhão. Usar a forma bola. E ir atrás de uma dungeon que ninguém explorou ainda. Desse jeito eu vou conseguir fazer mais um Omnitrix. Opa, que isso? Olha essa dungeon, tem zumbi lá em cima. Então ninguém explorou ainda. Cara, eu vou tentar explorar ela então. Vou até pegar aqui minha espada. E esse daqui que é o machado. E vou tentar ela pra cima. Vamos ver. Ai, tem já um creeper aqui. Tá, aqui tem pães. E também carvão. Vamos ver aqui dentro, nada também. Tá, eu vou subir tudo. Eu vou tentar subir tudo. É, aqui no meio não tem nada. E vamos pro último andar. Oh, que isso? É uma dungeon premiada. Sai, sai. Nossa. Nossa, é uma dungeon que deve ser muito boa, cara. Beleza, eu tenho que invadir ela e conseguir muito XP. Oh, desbloqueei mais um alien. Tô nível 6. Vamos ver qual alien eu desbloqueei. E foi o... Bom, glutão. Glutão, cara. Ele não me dá nada de força. Mas eu tenho pressa. Nossa, isso vai ser muito bom. Rapaziada, eu sinto que tudo pode dar certo agora com o glutão. Tá, tem que ser muito esperto. Sobe. Meu Deus, contra o zumbi. Tá, quebra rápido, quebra rápido. Ai, eu não vou conseguir quebrar. Eu vou ter que fazer picareta. Eu vou ter que fazer uma picareta. Meu Deus. Eu vou ter que fazer uma picareta. Tá, faz uma craft de tempo rápido. E eu vou fazer uma picareta de diamante mesmo. Modo bola e vamos lá. Tá, eu tenho que tentar não ser derrubado. Uh, dá pra eu fazer uma farm de XP assim, ó. Boa. Quebra. Boa. Ai, sai daqui. Ele não pode me acertar muito. Derrubei, derrubei. Eu vou ter que quebrar tudo. Nossa, tá dando certo, tá dando certo. Ele vai levantar, ele vai levantar. Apoia. Não. Não me derruba, não me derruba. Sai. Ai. Para de me derrubar. Errado. Mas eu sei derrotar ele. E vou ensinar pra vocês agora. Agora eu vou... Ah, ele já caiu. Não sei se vocês sabem disso, galera. Mas a fraqueza dele é fogo. Vamos tentar derrubar aqui. Se ele caiu, eu derrotei. Se ele caiu, derrotei. Derrotei, derrotei, derrotei. Derrotei, derrotei. Já era, já era. A fraqueza dele é fogo, galera. Eu acho que ele não levantou. Como assim? Tá, mas se eu derrotar o chefão, eu já consigo tudo. Sai daqui. Nossa, ele é muito forte, galera. Nossa, cabeira. Tive uma estratégia. Eu vou subir e vou ver o que que tem aqui nessa dungeon. Vamos ver. Tá, falta quebrar só mais uma. E beleza, quebrei. E agora vamos abrir o baú. E boa, tem ouro, tem redstone. E tem algumas coisas aqui também. E eu também cheguei no trade de XP. Ou seja, eu liberei vários aliens. Eu liberei a iguana, o XLR8, o besta, o aquático, o clone, fantasmático, feedback. Meu Deus, ele é muito forte. E o Ultra T? Eu vou derrotar aquele bicho usando o feedback. Beleza, eu vou derrotar o chefão deles, porque o feedback é muito forte, galera. Beleza, vamos derrotar todos eles aqui. Como o poder do feedback. Nossa, eu falei. Meu Deus, ele é muito forte. Vocês viram isso? O feedback é muito forte. Bom, agora eu vou voltar pra minha casa. Porque agora eu me transformei no XLR8. Então eu posso correr bem rápido até a minha casa. Cheguei na minha casa. E agora eu faço um relógio. Com esse relógio eu faço um Omnitrix. E tá faltando uma esmeralda pra fazer o recalibrado. Bom, mas eu sei como eu consegui essa uma esmeralda. Basta eu vir aqui nessa vila no NPC. E tentar negociar com o aldeão. Sua vila tá sendo atacada. Não. Ai, quatro braços. Eu vou salvar a vila. Não. Toma. Eu vou salvar o Iron Golem. Não, eu vou ter que ser derrotado. Eu vou tentar derrotar o Iron Golem. Nossa. Nossa, que miserável. Bom, mas o village que eu preciso tá vivo ali ainda. Tá, então eu só tenho que derrotar esse bicho aqui. Oxe, ele pulou. Eu nem sabia que ele pulava. Tá, vou tentar derrotar ele aqui. Pronto, peguei minha espada. Agora já era. Uou, boa. Só um golpe. Beleza, já derrubei ele uma vez. Falta derrubar mais duas. Beleza, boa. E cheguei no nível 19. E é esse village aqui que faz a troca da boa. Ele troca 20 trigos por uma esmeralda. Então eu só preciso ir atrás de trigo. E eu já tenho 10. Consegui mais 10. Não vai ser uma missão tão difícil. Nossa, e tem um monte deles. Olha isso. Esse aqui troca beterraba. Cara, é até mais fácil. Porque aqui tem muitas beterraba. Então eu vou pegar todas essas beterrabas aqui. E vou trocar com ele. Vem aqui, meu amigo. E muito obrigado. Porém, eu preciso de mais uma esmeralda. Então eu vou ver se eu encontro mais beterraba. Ou se algum troca por batata também. Vamos ver esse daqui. Tá colhendo a batata. E não, não troca por batata. Nossa, tem muitos deles. Eu já tô ficando doido. É, eu vou ter que conseguir trigo mesmo. Bom, talvez eu possa conseguir trigo aqui nessa casinha. E eu estava correto. Olha o tanto de trigo. Eu vou pegar tudo. Não quero nem saber. Cara, isso tá me rendendo muito os trigos. Olha isso. Eu já tô com 9. Beleza, consegui 15 trigos. Agora é só eu voltar pra trocar com os aldeões. Beleza, aldeão. Vamos ver se é você. E, opa, é você mesmo. Vou transformar tudo isso em trigo. Cara, eu vou pegar muitas esmeraldas. Beleza, boa. Muito obrigado. E me dê mais esmeralda. Consegui o total de 8 esmeraldas. E tô no nível 20. Rapaziada, eu tô no nível 20 de XP. E esse Omnitrix tem 21 aliens. Então se eu conseguir mais um XP, eu desbloqueio 100% desse Omnitrix. Então vai ser isso que eu vou tentar fazer. Eu vou tentar derrotar essas vacas e chegar no nível 21. Beleza. Oh, e também tem um Creeper. Então eu acho que eu consigo sim. Vamos, Creeper. Boa. Cara, eu acho que quebrar esses carvão vai me dar mais XP do que ficar derrotando mob. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou quebrar todos esses carvão aqui e vou ver se eu consigo chegar aos 21 de XP. Aí eu vou liberar 100% do meu Omnitrix. E não deu certo. Oh, mas ele tem um mob. Bom, rapaziada. É hora do herói. Vamos derrotar esse esqueleto, Megazord. Então toma, esqueleto. Nossa, foi numa só. Que isso? Quatro braços é muito forte, cara. Tá, vou tentar derrotar aqui. Então toma. Nossa, mas ele também é muito forte esse esqueleto. Ele tá tancando no braço com quatro braços. Nossa, olha isso. Toma. Caramba, ele não vai ser derrotado nunca. Ele tá explodindo. Toma. Já era. Derrotei. Boa. Nível 23. E agora eu posso usar qualquer um desses aliens, galera. E esse Omnitrix tem muito alien. Olha isso, mano. Bom, mas vamos lá que eu vou tá fazendo agora meu Omnitrix recalibrado. E desse jeito eu faço o Omnitrix recalibrado. Se liga na força dele. Até agora eu só posso usar o fogo fato. Mas ele tem o fogo fato, gosma, cromático, hernomossauro, friagem, rate. E tem muitos outros aliens. É sério, esse daqui é cheio de aliens. Eu vou tentar pegar alguns de XP e testar a força deles invadindo alguma dungeon. Já vou aproveitar e virar o fogo fato. Então toma, zumbi. Boa. Eu vou virar o diamante só pra pegar uma espada de diamante aqui rapidinho. Pronto, agora eu tenho uma espada de diamante. Desse jeito eu consigo lutar melhor. Nossa, é muito forte o fogo fato, cara. Mas eu quero testar o poder desse Omnitrix contra algum titã ou alguma dungeon de novo. Ou um dragão. Eu vou enfrentar um dragão, cara. Por enquanto só vou ganhando um pouquinho mais de XP. Então eu comecei a pegar XP e procurar dragão ao mesmo tempo. Até porque eu queria lutar contra o dragão e também ter mais XP. Rapaziada, eu cheguei a 25 de XP. E ali na frente tem a base de um dragão. Como eu posso usar o fogo fato, o gosma e o cromático? Pra enfrentar aquele dragão que tá ali em cima, eu vou usar o gosma. Até porque o gosma tem uma regeneração absurda. Ou seja, eu vou ficar praticamente imortal. E tá bom, vamos pra cima dele. Nossa, olha o dragãozão aqui. Beleza, então toma, dragão. Nossa, olha ele gritando. Tá, ele tá muito bravo comigo. Tocando muito fogo. Deixa eu sair daqui. Deixa eu sair daqui pra ele não queimar os baús. Eu quero pegar os baús. Nossa senhora. Vem, 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 vem. Que isso? Sai daí, dragão. Ah, eu acho que ele não vai sair, galera. Então eu vou ter que bater nele aqui mesmo. Já derrotei. Já derrotei. Eu não ganhei nada de XP, mas eu já derrotei ele. Nossa, até começou a chover quando eu derrotei. Vamos ver o que tem no baú. Ferro. Bastante pepita de ouro. Umas espadas encantadas. Mais ouro aqui também. Ferro. Armadura, que é legal. E vamos ver. É, mais uma espada. É, mas não tem nada de tão interessante, galera. Só as pepitas de ouro mesmo que eu vou levar todas. Eu achei que eu teria pego um pouquinho a XP, né, galera? Foi bem decepcionante isso. Mas pelo que eu tô vendo, tem algum bicho aqui que é muito forte. Então vamos virar o cromático dessa vez. E me dá uma força 5. Ele é muito forte. Nem eu sabia disso. E vou tentar enfrentar o bicho que tá me acertando, né? Eu não tô achando ele. Sai daqui, zumbis. E ao total são dois mutantes esqueletos. Que isso? Duvida eu não ganhar XP agora. Nossa, eles tão brigando entre si. Olha lá. Beleza, só vou chegar aqui e vou atacar então. Nossa, uma só com o cromático. Ele é muito forte. O cromático é muito forte, galera. Então eu vou até usar esse poder. Que isso? Sai de perto de mim. Nossa, ele explodiu. Mas vai tomar uma só também. Não, não foi uma só. Mas vai tomar bastante. Toma. Boa, derrotei um. Nossa, ganhei muito XP. Já vou soltando poder aqui nesse. Já vai caindo pelo meu poder. E boa. Derrotei mais um, eu acho. Não, ele vai voltar, ele vai voltar. Tá. Ai, quebrou uma espada. Tá, vou soltar poder. E vou bater. Soltar poder e bater. Meu Deus, ele é forte. Nossa, tá me explodindo muito. Ele tá me combando. Peguei ele aqui no combo. Peguei ele muito no combo. Ai, boa. Peguei 29 de XP. E agora eu posso usar o Ernomossauro, o Friagem, o Rati e o Estrela Polar. Bom, dos meus favoritos eu já consigo usar três. Que é o Ernomossauro, que é muito forte. O Friagem, que na minha opinião é o mais útil de todos, né? Até porque ele voa e ele é bem forte também. O Rati, que é muito forte. E o Estrela Polar, que também é muito poderoso. Nossa, é muito forte mesmo. E foi desse jeito que eu consegui evoluir o meu Omnitrix. Bora lá, meus louquinhos e louquinhas. Sejam todos bem-vindos a mais um Dia de Bem 10. E hoje eu tenho o objetivo de liberar 100% do poder desse Omnitrix. Que é o Omnitrix Recalibrado. Cara, acabei de derrotar aqui um Enderman e ele me dropou isso daqui, meu Deus. Bom, rapaziada. Cada XP no Minecraft eu posso usar um alien do Omnitrix. Porém, ter esse relógio aqui eu só posso usar até o Estrela Polar. Então o meu objetivo vai ser conseguir muito XP pra liberar todos esses aliens aqui. Eu tenho 29 de XP, então vou precisar chegar ao 41. Então eu vou apertar pros meus amigos as formas mais rápidas de conseguir XP aqui no Minecraft. Só que antes de tudo, eu quero falar pra vocês que eu fiz umas construções. Isso daqui era pra ser uma van, né? Do Romac, só que ficou muito feio. Então, tipo... Bom, tá muito feio essa vanzinha, mas eu tentei fazer uma van. Aqui de lado até que ficou bonita, né? E aqui tem a minha cama, o meu videogame pra eu jogar e o suporte de armadura. E aqui desse lado tem o cantinho dos inscritos que eu fiz pra vocês, galera. Sim, galera. Nessa série também vai ter o cantinho dos inscritos. E caso vocês queiram aparecer no cantinho dos inscritos do Bem 10, basta vocês mandar um desenho pra mim lá no meu Instagram que tá aparecendo aí na tela. Então, bom, bora atrás dos meus amigos. Porque eu preciso perguntar pra eles como eu faço pra conseguir XP. Opa, onde, casa? Tem alguém aí? Opa, quem chama? Tem gente sim. O que é isso? Isso é o Minitrix vermelho aí, cara. Do nada o Guilherme passou na tua frente. Entra aí, cara, pra gente conversar. Cara, é... O que ele tava fazendo aí? Ele é meio educado, ele não falou aí pras pessoas. Entra aí. Tá, opa, muito obrigado. Ele gostou de mandar um Minitrix? Cara, eu gostei, achei bonito. E essa casa... Mano, e esse teto aí? Se chover, você não se molha, não? Só um detalhe nessa casa aqui, não repara, não. Ah, então tá bom. Cara, eu tenho uma pergunta pra fazer pra você, então, meu amigo. Pode perguntar. Cara, qual a maneira mais fácil de conseguir XP aqui no Minecraft? Nossa, eu queria... Cara, eu te dou duas opções. Tem uns blocos de Skook do Arden. Certo. E também tem uns quartzo. Ou você faz uma farm também, tem essa opção. Cara, eu acho que eu vou seguir as suas duas dicas. Tipo, tentar achar o Arden e também ir pro quartzo, tá ligado? Ir pro quartzo não, né? Ir pro Nether, né? Mas... Vem cá, chega perto, chega perto, chega perto. Se tu achar os blocos de Skook do Arden, me fala também, que eu também quero. Uh, demorou. Eu vou tentar ir como fantasmático e tentar achar tudo. Ela te passa as coordenadas. Demorou, mano. Isso vai ser da hora. Fechou. Opa, valeu, então. É só isso mesmo. Tá, ninguém viu nada, hein? Tá, ninguém viu nada. Tô sendo definido. Bom, então, pelo que o Alexei falou, eu tenho que tentar achar os negócios do Arden e também pro Nether. Lá eu posso conseguir muito XP. E eu acho que eu concordo. E eu tô usando esse mini-tricks aqui, porque eu tenho todos os aliens desbloqueados. Agora eu vou virar o fantasmático e vou tentar achar o Arden ou uma caverna. Que isso? Cara, você tá me vendo? Ah, eu não tô invisível. E aí, Agotei? Você achou que tá invisível de fantasmático? É que, tipo, eu ia tentar ficar invisível pra descer lá debaixo da Terra e tentar achar o negócio de Arden ou até mesmo Obsidian. Bom, é crazy. Eu tenho uma dúvida bizarra, então eu precisava falar com alguém. Tá, pode falar. Olha só, cara. Eu tô aqui com um meteoro que acabou de cair na Terra. Só que o nome desse meteoro tem um item aqui chamado Kevin 11. Que isso? Kevin 11? Meteoro? Sim, ele veio do espaço. Ou seja, não tem nada a ver comigo. Eu não fiz nada. Cara, tira seu mini-tricks e coloca esse moto aí. Tirar? Aham. Tá. Tem certeza que não é muito perigoso isso aqui, não? Cara, é perigoso ou não é? Mas a gente tem que viver o perigo. Vai. Não era que eu não percava meus índices aqui, né? Tá, vamos lá. Eita! Oh! O que é isso? Eu virei um mutante, velho. Você virou o quê, men? Bom, o tem. Ah, olha isso. Tô muito forte, meu Deus. Então, você vai ficar muito forte agora, mas toma cuidado pra isso aí não mexer com a sua cabeça, tá? Porque é muito alien. Então você tá dizendo que esse tanto de alien que eu virei aqui pode acabar mexendo com a minha cabeça e eu acabar fazendo coisa errada? Pode, cara. Você pode ficar meio doido, cara. Cuidado. Ah, meu Deus. Tá, eu acho que eu vou ter que pensar melhor se eu vou ou não querer usar esse modo, né? É. Então só não deixe isso de controlar, cara. Tá bom. Bom, valeu, Crazy. Eu vou dar uma pensada no que eu faço com esse modo, então. É. Falou, então. Cuidado. Falou. Caramba, galera, só tá acontecendo loucuras aqui. Eu acho que é melhor virar logo fantasmático e ir atrás dessa caverna ou desse quartzo ou sei lá. Bom, rapaziada, eu não achei Warden nem Obsidia. Mas eu posso vir aqui com o meu balde e pegar a água. E com essa água aqui que eu peguei, talvez eu possa transformar tudo isso daqui em Obsidia. Vamos ver. Vai que dê certo. Ah, virou pedra, galera. Meu plano deu totalmente errado, cara. Ai, que susto. Tem uns bichos aqui. Meu Deus, bem tenebroso. Eu vou embora. Eu vou tentar achar mais lava pra conseguir fazer esse plano e der certo, né? Porque eu sei que vai dar certo esse plano. Bom, rapaziada, aqui com certeza vai dar certo. Ó, se liga. Eu vou colocar aqui a série que quer o cascalho. Beleza, mas tá dando certo. Tá dando certo e tá tudo virando Obsidia, galera. Então meu plano deu certo. Agora é só eu virar um alien. Que quebra rápido as coisas, tipo glutão. Eu pego minha picareta. Meu Deus, é muito rápido, galera. É muito rápido. E eu tenho que pegar, eu acho que é um total de 14 Obsidias. Então eu vou ficar aqui, ó. Só pegando Obsidia, galera. Até porque eu vou criar essa farm de XP muito boa. Farm de XP não, né? Mas sim conseguir muito XP. Beleza, consegui 14. E agora vai ser só eu voltar pra casa. E já era, eu posso ir pro Nether. Então bora lá, rapaziada. Que eu vou pro Nether. E meu Deus, que Nether horrível, rapaziada. Pô, mas aqui tem bastante mob. Tá, eu vou virar aqui o Gosma. Porque ele tem uma regeneração muito boa. E eu vou tentar derrotar esses bichos aqui. Talvez eles me dêem muito XP, galera. Tá, tô conseguindo lutar de boa. Meu Deus, espero que eu ganhe muito XP aqui. Tem muito bicho. Nossa. Ai, eu tenho que conseguir derrotar eles, rapaziada. Nossa, mas nem a regeneração do Gosma eu acho que vai pegar, galera. Nossa, eles é muito forte. Ai, caí na lava. Meu Deus, deu ruim. Boa, rapaziada. Consegui sobreviver. Tá, eu vou tentar derrotar esse bicho aqui, então. Cara, sem espada é difícil, velho. Nossa, não dá nada de XP. Mas tem quartzo. Tá, o esquema vai ser realmente eu conseguir pegar esses quartzo, então. Eu vou ficar como glutão mesmo e vou tentar pegar esses quartzo, galera. Vamos ver se realmente quartzo dá bastante XP, galera. Até agora eu não consegui nenhum. Ó, beleza. Aqui tem bastante quartzo, galera. Eu vou tentar pegar todos esses quartzo e vou ver se eu ganho muito XP ou não. É, e eu tô ganhando XP, galera. Já tô no 30 de XP. Vou continuar quebrando aqui. É, rapaziada. O quartzo dá muito XP, mas mesmo assim eu tô achando muito demorado. Talvez, ao invés de eu ficar pegando quartzo, compensa mais eu ficar derrotando mob, né, cara? Ou não, né? Até porque eu tô ganhando... É, eu tô ganhando muito XP, galera. Eu tô ganhando muito XP. Já tô com 31. Mas é muito e ao mesmo tempo também é pouco. Eu não consigo explicar, tá ligado? Eu acho que compensa mais eu procurar uma torre. Talvez na torre eu consiga bem mais XP, rapaziada. Do que só ficar aqui minerando quartzo. Eu vou pegar aqui o meu portão de volta e vou procurar uma torre, galera. Porque é desse jeito, se eu me perder no portão, eu consigo voltar pra casa. Portão não, né? É portal, galera, desculpa, eu sou meio burro. Rapaziada, eu não achei uma torre em si, mas achei isso daqui que eu posso conseguir muito XP. Beleza, vamos lá, vou pular e vou tentar pegar XP. Ó, tô derrotando. O quê? Ele não dropa XP? Mentira! Esses bichos não dropam XP, rapaziada. Disse eu não sabia, cara. Nossa. Bom, então eu vou ter que conseguir XP aqui mesmo, né, cara? Pegando quartzo, eu acho. E como eu precisava chegar a 41 de XP, eu virei o glutão, que é o meu alien que quebra as coisas mais rápido e comecei a quebrar o máximo de quartzo possível. Até porque eu precisava de muito XP pra liberar 100% do meu Omnitrix. É, rapaziada, eu acho que a busca pelo Nether foi um fracasso. E meu Deus, aonde eu tô, rapaziada? Eu saí em um lugar totalmente aleatório. É, agora eu tô perdido. Eu vou ter que encontrar minha casa correndo com o XLR8. Meu Deus do céu. Ufa, rapaziada, finalmente cheguei na minha casa. Ou próximo da minha casa, né? Demorou, mas cheguei. E eu tive a brilhante ideia de tentar... Ah, mentira, cara. Sai daqui, vai. Sai, 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 sai. Boa, só um tapa só. Agora eu posso voltar a falar de boa. A minha brilhante ideia é eu tentar farmar esse XP que tá faltando, lutando contra algum mutante. Porque os mutantes dão muito XP e eu quero realmente liberar todos os aliens do meu Omnitrix. Então bora lá que eu vou em busca de algum mutante. Ah, galera, e agora eu posso estar usando o Arraia Jato, o Artropa de Macaco-Aranha, Eco-Eco e o Diamante desse Omnitrix também. E eu vou usar o Arraia Jato, que é o alien mais rápido de todos. É só pegar, fazer isso aqui, ó. E toma, galera. Olha como o Arraia Jato é rápido. E assim vai ser muito rápido e muito fácil de encontrar algum mutante. E pra minha alegria, acabei de encontrar o Mutante Zumbi. E eu vou lutar usando o Diamante. Sim, galera, o Diamante do meu novo Omnitrix. Então venha, mutante, por favor. Me deixa XP, cara. Eu preciso muito do XP, eu quero 41. Vai, eu sei que você dá bastante XP, então por favor, me dropa XP. Nossa, ele tá soltando muito zumbi, galera. Ele tá soltando muito zumbi. Nossa, eu não tô enxergando nada. Eu não tô enxergando nada. Beleza, ele caiu uma vez. Tá, eu preciso derrubar ele mais duas vezes. Vamos, mutante. Isso, prendi. Prendi ele aqui no Diamante. Prendi ele no Diamante. Beleza, caiu mais uma. Vai, é só ele cair mais uma, galera. É só ele cair mais uma. Vai, mutante. Por favor, me deixa o XP. Boa! Ganhei só 36. Como assim? Hum... Ah, cara. Como assim? Foi pouquíssimo. Rapaziada, consegui. Demorou, mas consegui. 41 de XP. Ou seja, eu posso usar todos esses aliens do Omnitrix. Eu desbloqueei 100% dos poderes do Omnitrix recalibrado. E agora, eu vou tentar virar o Alien X. E, meu Deus, tô aqui com as entidades. Ué, cadê as entidades? Rapaziada, eu tô preso. Tá aqui pra eu falar com as entidades, mas elas não tão aqui. Tá aqui, ó. Eu posso ficar falando com as entidades. Será que se eu ficar falando com as entidades, eu vou conseguir, galera? Eu não sei. Eu vou ficar falando aqui, ó. Vou ficar trocando aqui várias vezes. E vou tentar falar com as entidades pra virar o Alien X, cara. Se eu conseguir virar o Alien X, vai ser muito perfeito. Mas eu acho que eu não vou conseguir. Eu sei que eu tô ganhando muito XP. É, rapaziada. Não tá dando certo. Eu tô ganhando muito XP. Mas eu ainda não consigo usar os poderes do Alien X, rapaziada. Olha isso. Voltei pra cá. É, não tem como. Mas eu posso usar qualquer um desses aliens. E, tipo, tem muitos aliens. Tem, tipo, macaco-aranha. Tem esse fantasmático aqui. Que que é isso? Tem um fantasmático muito doido. E tem até mesmo, tipo, o Nanomech, que é pequenininho. E eu também tenho um gigante, galera. Caramba, cara. Eu acho que eu tô muito forte. Eu acho que a única forma de eu ficar mais forte do que isso é fazendo o Omnitrix Supremo. Porque esse Omnitrix aqui, eu já consegui liberar 100% do poder dele. Eu liberei 100% do Omnitrix recalibrado. E hoje eu tenho o objetivo de fazer o Super Omnitrix. O Omnitrix Supremo. Então, seja todos bem-vindos a Bem 10 Omniverse. Então, bora lá, rapaziada. Aqui hoje eu quero ficar mais forte. Pra eu fazer o meu Super Omnitrix, eu vou precisar de mais um Omnitrix recalibrado. Mas, como eu não quero perder meu relógio, eu não vou fazer isso, né? Eu vou guardar aqui esses meus dois relógios que eu já tenho. E vou ver se eu consigo fazer outro, né? Ó, eu consigo fazer um relógio. Com esse relógio, eu faço um Omnitrix. Fiz o recalibrado. E consegui fazer o Super Omnitrix, galera. Mas, bom, antes de tudo, eu não vou usar ele. Até porque eu só poderia usar um Alien, né? Porque a cada XP, eu consigo um Alien diferente. Então, eu vou dar uma burladinha de como ganhar XP mais rápido. Pra isso, eu vou precisar fazer uma mesa de cantamento. Que falta uma obsidia e um diamante. E um livro também. São coisas bem fáceis que eu posso conseguir. É só eu virar o glutão. Eu pego uma obsidia. Agora, eu viro o diamante. Faço blocos de diamante. E posso pegar, né? Esses blocos de diamante. E agora, só tá faltando o livro. Que eu posso fazer com essas canas de açúcar que tá aqui na frente. Nossa, cara. Hoje tá tudo tão fácil. Nem parece que é sempre um sacrifício pra fazer tudo, né? Galera, eu acabei de fazer a maior burrice de todas. Eu transformei a cana de açúcar em açúcar. Ao invés de papel. É. E isso foi muita burrice. Então, eu vou ter que pegar mais canas de açúcar por aí. O bom é que aqui tem bastante canas de açúcar. Então, eu vou conseguir pegar todas. Tá, agora eu transformo tudo em papel. Se eu não me engano, precisa de couro pra conseguir fazer um livro. Então, eu vou precisar encontrar alguma vaca andando por aí. Porque derrotando vaca, eu consigo tá achando couro. E bom, já tem duas vaquinhas aqui, tá? Por favor, me dê couro, vaca. Ih, vamos ver. Não, não deu couro. Tá, e essa daqui também não. É, nada de couro. Beleza, eu vou continuar então procurando vacas ou couro. E aqui tem couro? Não, não, não tem couro. Mas aqui tem vaca. Então, eu posso conseguir couro agora. E boa! Consegui couro, galera. Agora é só eu fazer um livro. Pego meus blocos de diamante e transformo em diamante normal. E faço uma mesa de encantamento. Ai, galera, tá tudo tão fácil. E coloco a minha mesa de encantamento aqui. Agora, a única coisa que tá faltando é lápis azule. Mas isso é bem fácil de conseguir também. Bom, rapaziada, finalmente achei lápis azule. Vou pegar aqui com a minha picareta, que isso vai ser muito útil. É bom levar bastante. Quanto mais, melhor. Peguei 31 e agora eu posso voltar pra minha casa. Eu voltei, mas tem um rapaz na minha casa? Que isso? Opa, meu mano, de boa? Ah, sabia! Esse trailer aqui é teu, né? É meu... É, e apertar o que você tava fazendo na minha casa, cara. Tipo, não tem nada pra pegar lá. Não, eu não vim roubar. Eu vim descobrir quem que é o dono do trailer daquela mesa de encantamento linda ali no chão. Ah, então. É, eu vou te dar uma... Não é uma dica, mas uma forma de burlar o sistema, cara. Você teria ido na casa das bruxas e quebrando uma mesa de encantamento? Não, 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 não. Ah, tá. O que que é, então? É que a gente precisa de XP pra conseguir liberar os aliens, né? Sim. E, bom, eu já tô com 40. Começa a ficar difícil depois, não é? É, eu tô no 35. Ah, já até entendia o que você vai fazer. Ah, entendeu, né? Pra conseguir mais fácil. Pilantrinha suja, hein? É, então. Vou gastar tudo, ficar com zero. Aí vai ficar muito fácil de eu liberar os aliens. Porque, tipo... Olha aqui. Eu tenho esse Omnitrix aqui, ó. Só que eu não tenho nenhum alien dele. E você quer desbloquear ele, no caso? É, porque, na real, tem um só. Mas eu vou te mostrar uma coisa muito da hora, ó. Que tem que ter aqui. Normalmente você conhece. Então, toma. Olha aqui, ó. Ah, tá. Você tá falando dessa forma aqui, ó. Ah, não. Você tem, você tem. Eu tenho ela. Eu não tenho só ela, não. Olha aqui. Tem mais ainda, ó. Não é só essa que eu tenho, não. Deixa eu ver. Tem essa aqui também, ó. Tá bem. Nossa, que isso? Calma aí, calma aí. Foi mal, mano. É o poder do TNT que tem ele. Desculpa. Não, não. Tá de boa. Pô, dá pra nós consertar aqui, pô. Não, sem problema. Mas, hein, meu cara. O que você tá fazendo por aqui, pelo mundo? Então, eu vim conversar contigo sobre isso aqui. É sobre redstone. Eu tô precisando de umas, de um pouquinho de redstone. Você não tem aí, não? Redstone? Bom, cara. Se eu achar que eu tenho ou não tenho, eu não sei. Deixa eu ver no meu baú. Você ia pegar lá no meu baú, seu pilantrinha? Não, eu nem sabia que você tinha baú. Agora eu tenho. Cara, então, eu não tenho redstone, cara. Deixa quieto, então. Se não, eu até ia tentar ganhar um dinheiro, né? Ah, pilantra. Não, deixa quieto. Não quero mais não, valeu. É, nóis. Que pilantrinha, rapaziada. Eu acho que ele ia tentar me roubar. Mas, bom, como eu mostrei pra ele, eu vou mostrar pra vocês. Eu quero esse Omnitrix aqui porque eu posso tá virando o Supremo, galera. E Supremo eu fico muito mais forte. E eu só tenho só essa forma Suprema só. Então, deixa eu desabilitar aqui e consertar esse buraco aqui que o Alexei fez, né? Até porque, bom, esse cara aqui, galera. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu. Pronto, rapaziada. Consertei e também tenho minhas coisas aqui. Só que eu vou precisar gastar XP. Então, eu vou precisar de muitas coisas a mais. Eu vou fazer cinco espadas de diamante, galera. E eu vou gastar o meu XP com tudo. O máximo aqui que der, tá ligado? Ó, eu vou ficar gastando todas com o máximo. E eu quero ver com quanto de XP, galera, eu vou ficar. E que isso? Eu tô com 31 ainda. É muito XP. Mas eu tive outra ideia! Eu tive outra ideia, galera! E eu tenho bastante ferro. Talvez dê pra fazer. Eu vou transformar tudo isso daqui em blocos de ferro. Deu só três blocos. Faço uma bigorna. E que isso? Caiu um trovão na minha frente, cara. E agora eu junto aqui, ó. E tento fazer uma espada com inquebrável muito forte. Queria, aqui tem a fiação 2 e a fiação 2. Eu junto aqui, ó. E toma, tá, galera? Eu vou ficando juntando. E não dá pra juntar. Mas é assim, ó. Consigo juntar as sete. E vamos ver. E não consigo juntar mais. Bom, e tô com 21 de XP. Cara, eu vou fazer isso com peitoral, galera. Eu vou encantar esses dois peitoral que eu tenho. Já tô com 15 de XP. E agora eu vou tentar juntar os dois. E não tem como? É, não tem como. Aí eu fui burro, galera. Aí deu ruim. Não tem problema, não. Então eu vou tentar encantar aqui até a minha picareta. Vou fazer duas pás de ouro aqui também. E vou encantar tudo, galera. E olha isso, galera. Agora eu tenho só seis de XP. E agora pra eu evoluir vai ficar muito mais fácil. E que é isso? Tem um bicho ali. Nossa, eu vou testar os poderes do Supremo agora. Vamos lá que eu virei um fogo fato. Eu vou pegar minha espada e vou lutar contra esse bicho. Que bicho é esse? Nossa, dois tapas! Dois tapas! E eu liberei mais um alien. E aqui tem um dragão no chão. Ele tá dormindo. Bom, vou derrotar ele. Vamos ver. E foi derrotado também. E que é isso? Eu já liberei muitos aliens, galera. Já liberei mais três aliens, cara. É muito bom. E vou liberar aqui mais um quarto? Não, faltou pouco. Mas se eu derrotar esse creeper, eu acho que eu chego no dead XP. E vamos ver. Opa, não. Mas agora com certeza eu vou um pouco com esse. E toma, galera. Dead XP, cara. E agora eu posso estar usando até o Friagem Supremo, galera. Que é isso? Eu acho que vai ser uma ótima ideia eu explorar uma dungeon e invadir usando o Minitrix Supremo. Bom, vai ser isso que eu vou fazer. Vou sair voando com friagem e vou tentar explorar uma dungeon. Rapaziada, eu não achei uma dungeon. Mas eu achei uma vila de vilões. E pode ser muito bom eu testar meu Minitrix lá. Esse daqui é o Super Minitrix. E ele é um dos Minitrix mais fortes de todos. E ele tem muitos aliens. E olha isso. Quando eu falo muitos aliens, é muitos aliens mesmo. E o bom que cada alien tem a sua habilidade. E tem as versões que é muito poderosa. Tipo o Tartagira, o Ameaça Aquática, o Armatu, o Amfíbio, o NRG. Porque foram aliens que foram desbloqueados pra enfrentar o Agregor. E cara, isso daqui vai ser muito bom. E pra essa luta eu vou usar o Enormossauro. Na sua forma suprema. Nossa, e o bicho já começou a me atacar aqui, galera. Tá, tô tentando voltar contra ele. Uou, que isso? Dois socos derrotou. Dois socos derrubou. Nossa, o Enormossauro Supreme é muito forte, galera. O Enormossauro Supreme é muito forte. Olha isso, ele é muito bonito, cara. Desculpa aí, zombizão. Nossa, ele levanta e cai, galera. Ele levanta e cai, cara. Beleza, vamos lá que eu vou conseguir... Eu vou derrotar você, cara. Eu vou derrotar você muito fácil. E já era derrotado e 17. Nossa, calma aí. Deixa eu dar uma fugida aqui. Sai daqui. Ai, calma aí. Deixa eu dar uma escondida, galera. Tá, consegui virar o Gosma. Meu Deus. Virei o Gosma de última hora, rapaziada. Deixa eu dar uma fugida aqui com o Gosma. Pô, aquele bicho ainda tá me seguindo, cara. Tá, se liga no Macaco Araia Supremo. Nossa senhora, galera. Tá, deixa eu derrotar esse bicho aqui. E já era. Foi derrotado. Bom, e eu liberei mais 7 níveis de XP. Antes eu pude usar até o Friagem. Vamos ver agora. Eu posso usar até o Diamante. Ou seja, falta poucos pra eu tá podendo usar. O Tartagira, o Ameaça Aquática, o Armatu e o Amfíbio. Que são os aliens que eu quero chegar. E até mesmo o NRG, que é muito forte. Então eu vou tentar achar uma dungeon mesmo pra lutar com algum alien supremo. Seja uma Cacaranha, seja o Friagem Supremo ou o que for. E bom, você que tá assistindo esse vídeo, comenta aí qual é o seu supremo favorito. O meu supremo favorito é o Friagem. O Friagem Supremo, ele é o meu supremo favorito. Então bora lá explorar uma dungeon com os poderes do supremo, que vai ser muito da hora. E rapaziada, aqui tem uma das dungeons grandes. Eu acho que vai ser muito da hora eu explorar com o Friagem Supremo. Nossa, vamos lá explorar, galera. Antes de tudo, tem até um baú aqui. O que que tem nesse baú? Ah, não tem nada de tão útil. Mas vamos lá, vai. Meu Deus, galera. É a primeira vez que eu tô entrando nessa dungeon aqui, cara. Eu espero que tenha alguma coisa. Até agora não tá tendo nada. Teve zumbis. E tem uns baús aqui que tem maçã. Bom, eu acho que não tem mais baú. Uh, o que é isso? Vilões. Eles dropam esmeralda. Tá, isso aqui pode ser bem útil, galera. Vou continuar subindo aqui. Tem bastante creeper. Bom, aqui tem mais mob. Liberei mais um alien. Aqui tem umas bruxas. Mas não tem mais nada assim de tão difícil não, galera. Por enquanto tá bem de boa entrar aqui com o Friagem Supremo. E um vilão. Beleza. E eu ganhei um totem. Ah, aqui tem uns negócios. Ah, acho que eu vou quebrar tudo. Poxa, nasceu. Nasceu. Calma. Tô soltando aqui. Toma, toma gelo. Vai tomar fogo também. Você vai tomar gelo e fogo. Que isso. Tá, ele é forte. Ai. Boa, derrubei. Tá, agora que eu derrubei, eu quebro, galera. Agora que eu derrubei, eu quebro. Tá, ele tá levantando. Ai. Beleza, vou liberar. Só mais um XP eu libero todos os aliens. Não. Calma. Nossa, ele é muito forte, galera. Ele é muito forte. Mas beleza. Boa. Derrotei e cheguei no nível 23, mano. Vamos ver o que tem aqui. Ah, aqui tem espada e tem mais alguns minérios, galera. Nossa, que da hora, mano. Vamos ver aqui e pei. Tá, agora eu quero ver os aliens que eu liberei, galera. Eu posso estar usando agora até o Nanomech. Mas se liga, ó. NRG. Toma, que isso? Já tem um bicho ali atrás. Eu virei um NRG anão, né? E ele tá me atacando? Ah, não. Você não tá me atacando. Você vai sentir a ira de um anão. Você vai sentir a ira de um anão. Toma. Nossa, ele é muito forte. Ele é muito forte. Ai. Tá, quebrou. Calma, com NRG não vai dar. Então, bora de anfíbio, galera. Nossa, mas o anfíbio aqui é fraquinho. Nossa. E o Tartagira? Beleza, Tartagira. Tá, força 6. Meu Deus. Boa. Oxi, não tô entendendo. Nossa, mas eu sou muito forte, galera. Ah, eu tô girando. Eu tô girando. Que da hora. Tá, deixa eu voltar pro padrão. Ele sumiu. Ele tá lá em cima. Ele tá lá em cima. Que isso? Foi meu poder da gravidade, galera. Caramba, o Tartagira é muito da hora. Nossa. Toma. Tá, eu tenho que tomar cuidado, galera. Nossa, é muito Zendermers, mano. Cara, é muito Zendermers. Eu tô ficando louco. Tá, derrotei alguns. Beleza. Tá, tô derrotando todos. Tá, voltou, voltou o grandão. Ô, ele ficou maior. Calma, calma. Se o Tartagira não foi. Vamos, ameaça aquática. Nossa, galera. Ah, ele não é tão forte, mas ele tem um poder de água. Ih, a fraqueza do Enderman é água, galera. Beleza. Olha isso. Ele tá ficando louco. Ele tá desviando da água. Que isso. Tá, vamos ver mais ataques. Bom, vou tentar o Armatu. Toma. Galera, o Armatu é muito forte. E ele tem uma pressa muito rápido. Vamos lá. Toma, 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 toma. Terremoto. Terremoto. Eu tô fazendo um terremoto. Beleza, galera. Nossa, ele é muito forte, cara. Olha isso. Ele tá tremendo tudo. Nossa. Que isso. Eu acho que eu tremei tudo e eu explodi ele. Nossa, galera. Eu acho que é o poder do Armatu, cara. Meu Deus, galera. Essa é a força de um Omnitrix supremo. E eu tô com nível 26. E eu posso usar todos esses aliens aqui, galera. Até o acelerado. Olha isso. Bom, mas eu liberei um alien que também é muito útil pra mim. E eu estou falando, galera, nada mais, nada menos do que o contratempo. Porque eu posso parar o tempo pra nunca mais ficar de dia nem de noite. Tipo, ficar assim parado, tá ligado? Ou eu posso deixar, tipo, de noite, de dia e fazer o que eu bem entender. Porque, galera, essa é a força de um Omnitrix supremo. Então, bora lá, rapaziada. Que hoje eu vou fazer um Omnitrix proibido. Esse Omnitrix é tão forte que ele é muito proibido. E pra eu fazer ele, eu tenho que fazer dois do Super Omnitrix. Ou seja, ele é muito forte. E pra eu conseguir fazer dois Super Omnitrix, eu preciso tá fazendo Omnitrix recalibrado que se faz com o Omnitrix clássico. Ou seja, vai dar um trabalhão fazer isso, né, galera? E eu também quero mostrar pra vocês que eu tô começando a construir algumas coisinhas, né? E essa daqui é a nossa loja que eu fiz com aqueles quartzos que eu peguei ontem pra ganhar XP. Então eu fiz essa lojinha aqui. Que eu vou começar a vender os nossos Omnitrix. Pra melhorar a nossa economia, né? Até porque eu tenho pouco dinheiro. Eu só tenho 950 reais. Ou seja, eu tô bem pobre. E aqui na frente tem a nossa salinha de baús. Onde se você abrir, tem alguns baús, é óbvio, né? Porque se é salinha de baús, vai ter baú aqui. E eu vou guardar algumas coisas e fazer um suporte de armaduras. Talvez eu guarde meus Omnitrix aqui também. E atualmente é isso mesmo. Eu acho que eu sou a pessoa que mais fez construções na vila. E por que tem gente entrando na minha loja? Então você tá criando negócios agora. Então, né, minha amiga? É que eu sinto que eu tô meio pobre e eu preciso de dinheiro. Então eu fiz uma loja ali. E o que você vai vender nela? Ah, os meus Omnitrix, né? Porque eu tenho 6. Então, caso alguém queira, eu vou vender eles. Interessante. Você tem algum pronto aí? Porque qualquer coisa você vai ter o primeiro cliente. Cara. A loja fica pronta, hein? Olha pra você ver. Bom, eu tenho um pronto. Tá na minha mão. Tá. Qual? Qual? Esse aí do braço? É, o Super. Tá. Deixa eu ver se é esse que eu preciso. Você tem alguma Crafty Table aí? Ah, eu tenho. Eu tenho aqui, ó. Vem cá. Tá um pouco longe, mas tá aqui a Crafty Table. Eu só vou verificar. Porque eu quero fazer outro Omnitrix. E eu preciso ter um que você é dono. Tá, qual é esse? Deixa eu ver... É o Super Omnitrix, né? É, esse aí mesmo que eu tô aqui vendendo. Você é dono do Omnitrix normal e do Recalibrado também? Também. Me vende eles. Cara, todos eles? Todos os três. Todos os três, aham. Tá, os três eu vendo por 300 reais. Cada um 100. Rola um desconto, não? Há visto o pagamento, velho. Nossa, mas é porque eu tô bem pobre, cara. Tem que terminar as construções, né? Vem por 250 na mão agora, sem chorar mais. Cara, é que eu vou falar só um segredo aqui pra você. Tipo, quando a loja inaugurar, vai ser 250k do Omnitrix. Eu já tô te arrumando por 100. 200 e 90. 200 e 90. É o último. Nossa, não, 300. Vai, cara. Nossa, não. O Crazy é ruim de conversa, hein, galera? Não, Crazy. É que eu tô precisando muito, cara, pra fazer as construções. Tá bom, tá bom. Então vai ficar 300 dessa vez, né? Beleza, 300 dessa vez. É, eu vou tirar aqui, então, 300 reais pelos três Omnitrix. Beleza, ó. Vou pegar aqui, ó. Então, o primeiro. E eu vou pegar os outros dois aqui na minha casa, beleza? Pode ir lá, pode ir lá, sem pressa. E tá aqui, meu amigo. Voltei aí com os seus dois Omnitrix. Toma. Beleza, fez rápido, hein? Cara, eu já tinha feito. Seu pilão, você fez só pra arrancar meu dinheiro, né? Não, não. Eu já ia vender eles. Ele ia pra loja. Entendi, entendi. Não, mas por hoje é só. Quando abrir a loja, me avisa que eu venho dar uma olhada pra ver como é que tá o preço, como é que tá as vendas, só pra... Ah, beleza. Muito obrigado pelo dinheiro, meu amigo. Agora eu tô a pessoa melhor, cara. Valeu, valeu pelos produtos aqui. É, nóis. Como vocês viram, né, rapaziada? É assim que se farma dinheiro. E eu acabei perdendo todos os meus Omnitrix. Mas eu sou o Crazy Bill e Tete e eu sempre tenho uma forma de me sair por cima, galera. Bom, eu dei o meu Omnitrix pro Alexei. Cês tão vendo aí, né? Que eu não tenho mais nada aqui no inventário. Mas aqui no meu capacete tem um off. Se eu vim aqui e já era. Se liga, galera. Olha aqui. Off e boa. Off e boa. E olha isso daqui. Sim, desse jeito eu criei uma farm de Omnitrix. Então, tipo, é um bug que eu posso estar usando. E como eu vou utilizar desse bug aqui, é bom eu dar uma escondida nos meus Omnitrix, galera. Ah, e não fala isso daqui pra ninguém, tá? É um segredinho nosso. Ninguém pode saber disso, senão eu vou ser banido. E aqui eu pego o meu Omnitrix recalibrado que eu já tinha. Guardo os outros no meu invi e vou fazer a mesma coisa com esse. Só pegar aqui e toma. Eu venho e toma, galera. E toma, galera. Mano, olha isso daqui. Mais quatro Omnitrix. Eu vou fazer aqui algum baú. E eu vou esconder essas provas, né? Porque isso daqui é prova de que eu tô fazendo coisa errada, galera. Não repita isso em casa. Até porque eu acho que na casa de vocês, vocês não conseguem fazer o Omnitrix, né? Ou conseguem, sei lá. Tá, eu vou entrar aqui na minha salinha de baú. Vou fazer um buraco aqui e colocar o meu baú aqui, ó. E aqui dentro eu vou guardar os Omnitrix, galera. Pronto, rapaziada. Ninguém nunca sabe desse lugar. Nunca vai saber. Ninguém, ninguém. Por favor. Então bora lá que agora eu vou falar pra vocês o Omnitrix que eu quero fazer. E o Omnitrix que eu quero fazer é o Omnitrix Supremo, rapaziada. Ele é a evolução desse Omnitrix aqui que eu tenho, tá ligado? Porém, a versão do bem 10 mil eu tô explodindo tudo. Nossa, será que eu explodi? Eu acho que não. Dei só... Eu explodi lá na frente, certe... É, eu explodi lá na frente. Olha lá, explodindo tudo. Ai, meu Deus, galera. Eu só faço merda. Mas enfim, eu vou tentar fazer o Omnitrix do bem 10 mil. Mas essa vez eu vou fazer da forma honesta, é claro. Eu já roubei demais. Eu preciso fazer um relógio que falta ouro. E a redstone, se eu não me engano, eu tenho aqui. E não tenho redstone. Eu tenho redstone sim, rapaziada. Ele não vai me atacar, né? Ah, não. Eu só vou fugir dele, rapaziada. Mas eu tenho certeza que eu tenho redstone, galera. Vamos ver aqui e eu não tenho redstone. Eu vou precisar de ouro e de redstone. Então eu acho que vai ser bom explorar uma dungeon. Então tá na hora de eu virar uma raiajato. Ah, cara. Esse bicho não tá colocando fogo na minha casa, né, véi? Pô, aí tu me complica, pô, cara. Tá, rapaziada. É que com certeza não foi explorado. Até porque tem um dragão e também tem uma dungeon. Sabe o que isso aí quer dizer, galera? Que está na hora de eu virar herói. Quatro braços. Até hoje eu tenho minhas dúvidas. Se vocês gostam que eu falo o nome dos heróis quando eu viro, que nem eu peguei dez ou não. Então comenta aí. E, bom, eu vou explorar tudo isso com quatro braços. Porque eu vou derrotar bem rapidinho esse dragão e já explorar essa dungeon. Que eu tenho certeza que eu vou conseguir muita coisa. Então, toma, dragão. Nossa senhora. Beleza? Tá, eu vou entrar aqui num duelo com esse dragãozão. Ele é vermelho, ele é bem forte. Tá? Nossa, ele leva muito pra longe com quatro braços. Até com esses pulos. Nossa, ele tá indo embora. Mentira que ele tá... Ele não fugiu? Não. Ah, não. Eu vou ter que virar o supremo mais forte de todos. Eco, eco. Supremo. Toma, galera. Agora sim. Eu vou voar aqui. Eu vou voar atrás dele. E vai tomar supersônico. Tá tomando supersônico. Você não vai escapar, dragão. Nossa, olha o estrago do supersônico. Beleza? Nossa. Derrotei. Derrotei o dragão lá de cima. Olha o que ele fez. Eu derrotei ele. Nossa, deixa eu pegar o XP. Meu Deus, eu derrotei ele. E na real, eu não vou pegar o XP, não. Depois fica mais difícil de eu farmar. Agora que eu já tô aqui como ecoeco, cara. Eu vou ver os baús ali. Espero, por favor, que tenha muito ouro. Deixa eu só pegar um alimento aqui. Até porque a alienígena também come, né, galera? Meu Deus, a alienígena não pode passar fome. Tá, espero que aqui tenha bastante ouro. Vamos ver. Opa! Já tem bastante ouro, galera. Por favor, que eu consiga mais ouro. É, muitos ouros. É muito ouro. Isso aqui vai ser muito bom pra mim. Olha isso. Já era. Me dei bem. Me dei benzão. Muito bem, porque tem até esmeralda, galera. A única coisa que não tem é headstone, mas eu vou torcer pra ter lá em cima. E se tiver headstone aqui em cima, vai ser perfeito. Pra explorar essa dungeon, eu tenho que escolher um alien muito forte. Então é bom eu ir com o Ratt. Deixa eu te mandar a real dungeon, eu vou te explorar com certeza. É, eu sempre fico com uma vergonha alinha quando eu faço isso, mas vamos lá. Vou já até pegar minha espada aqui, né, e também minha cenoura e bora invadir. Eu tô vendo que já tem muito creeper, cara. Que boa. Aqui tem um baú, nesse baú tem mais ouro e também tem um escudo. Tá, eu vou equipar esse escudo do diamante aqui e vou derrotar esse creeper. Tá, tem muito mob aqui nessa dungeon. Espero que tenha um boss também lá em cima pra eu enfrentar. Oh, olha isso. É muito mob mesmo. Beleza. Maçã, comida. Tá, um vilão. Derrotei. Que isso? Ele trocou esmeralda. Pô, tô pegando tudo. Mais zumbis. E eu estou chegando aqui no último andar. Não para de vir zumbi, galera. Estou começando a achar que vai ter um mutante zumbi lá em cima. Porque tem realmente muitos zumbis, olha isso. Tá, e vamos ver. Aqui também não tem nada de headstone. Tá um pouco difícil de encontrar headstone, galera. Boa, cheguei no último andar. Ai, que isso? Tá, tem um mutante zumbi. Ah, não. Não me derruba. Tá, tem um mutante zumbi. Beleza. Cai, 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 cai. Mano, eu vou clicar muito, vou clicar muito. Tá, enquanto ele está no chão, tem um mutante esqueleto. Eu vou ter que derrotar ele também. Meu Deus. São dois mutantes, galera. Tá, ainda bem que eu estou com o Ratch. O Ratch tanca. Tá, já derrubei ele mais uma vez. Que isso? Não me derruba. Vamos. Deixa eu te mandar a real mutante zumbi. Eu vou te descer a porrada. E você também, esqueleto. Que isso? Quebrou uma espada, galera. Que isso? Quebrou uma espada. Esse bicho é muito forte e muito resistente. Ai, boa. Derrotei um. Vamos lá. E vou derrotar o segundo. Ai, minha vida está bem baixa. Vamos, vamos. Cai só mais uma, só mais uma. Ele é muito forte. Caiu. Não, ele está invocando um zumbi. Calma. Nossa. Que isso, rapaziada. Essa briga aqui está doida. Ai, eu estou ficando com pouca vida. E boa, derrotei. O que você é 23 XP, galera? Tá, deixa eu limpar aqui meu inventário, né? Vamos ver o que tem nesse baú. Ah, mentira. Calma. Vou ter que virar um alien rápido. Cromático. E toma só uma. Não, não foi só uma. Mas tomou aqui com o cromático. É bom ficar com o cromático. Vai. Vamos abrir aqui esse baú. E tem muita esmeralda. E também tem algumas redstones. 5. Talvez essas 5 sejam suficientes. Vamos ver. Eu vou vir aqui para essa vila para conseguir fazer meu Omnitrix. Vamos lá, rapaziada. Eu tenho que fazer aqui os relógios. É bom transformar tudo isso daqui. Consigo fazer vários relógios. Eu vou precisar. Agora eu vou ter que fazer 4 desse Omnitrix. Faltou. Mentira que faltou redstone, cara. Não é possível. Eu vou ter que explorar outra dungeon, galera. E essa daqui vai ser a última coisa que eu quebrei. Eu acho que eu falei tudo errado. Mas enfim. Vamos abrir o baú. Eu tenho ouro e também tem 6 redstone. Ufa, finalmente encontrei essa dungeon, né, galera? Demorou para eu achar uma dungeon que não estava explorada, mas eu achei. Agora eu faço mais um Super Omnitrix. E vou fazer mais um, é óbvio. E desse jeito eu posso fazer o Omnitrix Supremo. E vamos ver os aliens que tem aqui nesse Omnitrix. Fogo Fato, Gosma, Cromático, Ernomossauro. Eu acho que é os mesmos aliens, galera, do outro. É literalmente os mesmos. Eu acho que não tem nenhum a mais, não. Ah, não. Tem sim. Tem a mais sim. Tem o Aquático, tem o Chama, o Gigante Supremo e o Shock Squad. Eu posso estar virando só o Fogo Fato, que ele já vem na Suprema? Ah, que isso. Me transforma, mas não me transforma, tá ligado? Ah, massa. Eu quero estar liberando mais alguns aliens. Para isso eu vou ter que ir em busca de um esqueleto que dá bastante XP. Vai ser da hora eu usando, tipo, o Ernomossauro. Olha como eu fico grandão. É, eu não poderia ter me transformado, galera. Desculpa. Foi mal, foi mal. Bom que aqui na frente já tem um mutante esqueleto me atirando flecha, né? Bom, vou tentar derrotar ele aqui. Vou até usar o Fogo, que é a fraqueza dele. Meu Deus, ele é bem forte. Então eu tenho que chegar perto. E tentar derrotar para ganhar XP, galera. Derruba, 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 derruba. Com a espada e boa! Liberei mais aliens, galera. Liberei mais dois. E agora eu posso usar até o Cromático. Eu queria só mais um para usar o Ernomossauro, né? Ah, vou aproveitar e vou tentar ganhar XP aqui para liberar o Ernomossauro. Bom, rapaziada. Finalmente cheguei na minha casa e também no nível 28. Que eu fiquei derrotando aqui umas galinhas, umas vacas. E agora eu posso estar virando aqui o Ernomossauro Supremo. E eu fico desse jeito aqui e muito forte. Tipo, eu fico bizarro. Absolutamente forte mesmo, tá ligado? Olha o meu tamanho. E, bom, o bom é que ninguém nunca jamais vai saber desse meu esconderijo, né? Porque, tipo, todo mundo sabe que aqui eu escondo os meus Omnitrix, cara. E vai ter mais Omnitrix para eu esconder aqui todos esses duplicados. Meu Deus, ninguém nunca vai saber disso. E, oxe, acho que ele não viu nada não, hein? Eu botei que estava por aqui. Oh, ele está fugindo de mim? Cara, que bizarro. Tá, o mundo está doido. Ele não viu nada. Eu acho que ele não viu nada. Não, eu tenho certeza. Ele ia vir me cobrando. Acho que é até melhor eu ir embora, né? Deixa eu ver se ele está por aqui. Ele está por aqui. O quê? Ele está quebrando a minha casa? Opa, crazy! Você está quebrando a minha casa? Ah, eu estava dando uma cessária aqui na sua casa e a minha forma não mentiu. Eu estava sentindo o cheiro de Omnitrix clonado, cara. Como assim, Omnitrix clonado? Ei, crazyzão. Você não está fazendo o que eu estou pensando, né? Tá, depende. O que você está pensando? Eu estou pensando aqui o que você está fazendo, Omnitrix clonado. Cara, é... Bom, você está pensando errado ou você quer um Omnitrix aí? Eu te arrumo. E você não viu nada? Espera aí, você vai me dar um Omnitrix de graça? O que é isso, cara? Tá louco? Você não viu nada. Você não viu nada. Ah, então você está tentando usar a chantagem aqui, cara. Ah, não, crazy. Foi mal, mas eu não vou deixar isso passar, tá, cara? Não, não, não. Porque você quer me bater, cara. Essa forma aqui eu não tenho controle nenhum, cara. Imagina agora na luta. Nossa, você não está conseguindo controlar essa sua forma? Foi mal, cara. Mas não tem como. Ainda mais você está fazendo alguma coisa errada. Eu não estou fazendo nada errado, Kevin. O Goten, eu não sei quem você é mais. Mas... Eu sou o Goten Levin, cara. E eu não estou para brincadeira, não. É bom você não usar mais esse poder, cara. Você vai ficar doido. Por favor, tira isso, Goten. Eu não consigo tirar esse modo, cara. Eu vou dizer bem a verdade para você. Cara, então a gente vai ter que fazer uma coisa para um bem maior, Goten. Tipo? Se eu te derrotar, você pode perder o seu modo, cara. E voltar ao normal. Não, cara. Se eu me derrotar, eu vou só perceber que você está querendo clonar Omnitrix escondido. Nunca. Por que eu faria isso, cara? Cara, eu não estou escondendo nada de você, Goten. Isso aí é uma fonte de dinheiro infinita no servidor. Então você vai ganhar muita coisa. Cara, eu não vou fazer isso. Mas, por favor, tira esse modo, Goten. Eu não consigo tirar ele mais, mas tudo bem. Fazer o quê? Ah, Goten. Você sabe que fui para um bem maior, né? Meu Deus, cara. Eu vou ter que falar com o Goten. Mano, eu preciso falar com o Goten. Ele viu eu roubando. E o poder estava deixando ele maluco. Ai, cara. Eu acho que agora eu estou ferrado. Bom, rapaziada. Eu descobri que tem como fazer uma fusão de Omnitrix. E vai ser isso que eu vou estar fazendo hoje. Se eu vir aqui na Crafting Table, eu vou mostrar para vocês que existe um Omnitrix mais forte do que o Omnitrix. Do bem 10 mil e também do que o Super Omnitrix. E vai ser ele que eu vou estar mostrando para vocês. Bom, antes de tudo, eu tenho o desafio. Você que está assistindo esse vídeo, eu desafio você a comentar qual é o Omnitrix que eu quero fazer. Vamos ver quem vai ser tão bom para acertar isso. Descendo aqui embaixo, tem um Omnitrix muito poderoso. Eu estou falando nada mais, nada menos do que um Bill Omnitrix. E para fazer esse Bill Omnitrix, eu vou precisar de dois Super Omnitrix. Ou seja, eu vou ter que juntar dois Super Omnitrix. Que já é bem difícil de se fazer, porque precisa de um Recalibrado. E vai ser ele que eu vou estar fazendo hoje. Eu quero mostrar aqui para vocês que aqui nessa minha casa, eu já estou colecionando os meus Omnitrix. Todo mundo sabe que eu preciso conquistar os meus seis Omnitrix. E eu já tenho quatro. E hoje eu vou estar fazendo o meu quinto Omnitrix. Porque se eu fazer os meus seis Omnitrix, eu vou liberar o poder do Alien X. Aqui tem o Omnitrix Prototipo, que é o primeiro que eu posso ter. Aqui tem a evolução dele, que é o Recalibrado. E do lado tem a evolução do Recalibrado, que é o Super. E aqui é o Super Omnitrix do Ben 10.000, que é mais forte do que o Super normal. Se eu pegar aqui só a minha picareta, e eu vou ver quais Omnitrix eu tenho aqui. Eu tenho um Super Omnitrix guardado e um Omnitrix recalibrado. Ou seja, falta só eu transformar o meu Omnitrix recalibrado em um Super Omnitrix. E desse jeito eu vou estar conseguindo fazer a fusão do Omnitrix que eu quero. Mas como eu não tenho minério, eu vou precisar explorar alguma dungeon. Então eu vou colocar aqui o meu Super Omnitrix e virar o Arraia Jato. E agora eu vou sair procurando alguma dungeon que não foi explorada. Pra ver se eu consigo estar pegando um pouquinho de minério. Porque eu preciso de Redstone e também de Esmeralda. Que se encontre dungeon ou até mesmo locais que tem dragão. Rapaziada, achei um dragão que não foi explorado. Calma aí que eu vou virar o toalha, hein. Pra conseguir estar lutando contra esse dragão. Como eu já liberei 100% desse Omnitrix, eu acho que eu vou lutar usando o Shock Squad. E meu Deus do céu, ele tá bem esquisito. Não era esse o Shock Squad que eu queria. Mas ele já tem uma força legal e uma resistência legal também. Então eu acho que dá pra eu lutar usando o Shock Squad sim com o teu dragão. Vou pegar aqui minha picareta e ver o dragão, tá? Eu vou tentar... Nossa, olha o impulso desse dragão. Calma, ele tá me mordendo. Não, me morda. Beleza, o bom é que o Shock Squad tem bastante resistência. Então eu quase não tô mudando. Ah, você não vai começar a voar, cara. Não, você não vai começar a voar. Ah, sério. Bom, eu vou atrás dele, galera. Eu vou ter que pegar, então, um alien que voa. Eu vou de arraia jato mesmo. Toma, toma. Beleza. Eu acho que eu tô conseguindo bater no dragão. Vem, dragão. Ah, ele deitou, ele deitou. É hora, é hora. Agora, agora, boa. Derrotei o dragão. Agora é só dar uma explorada aqui. Espero, por favor, que tenha alguma Red Story ou esmeralda. Tá, vamos abrir aqui o primeiro baú. E tem ouro, praticamente. Praticamente não, né? Só tinha ouro. E aqui também só tem ouro. Mano, por favor. Eu preciso encontrar Red Story. Eu só tô encontrando ouro, cara. Boa, consegui encontrar algumas Red Story. Não são muitas, mas é um pouquinho já que já ajuda, né? Oh, aqui também tem Red Story e também tem ferro. Tem muito ferro. Tá, esse bloco aqui até agora foi o melhor. Tinha mais minérios. Eu consegui achar Red Story, porém ainda me falta esmeralda. Só que esmeralda eu só consigo encontrar em dungeon. Então, eu vou virar o arraia jato e vou procurar uma dungeon. Como eu tô muito longe, tipo, muito longe lá da vila, nenhuma dessas dungeons que eu achar vai ser explorada. Até porque eu tô num lugar totalmente aleatório do mapa. Rapaziada, finalmente achei uma dungeon. E, meu Deus, tem um esqueleto ali que vai levantar. E, meu Deus, eu já tô sendo atacado. Nossa Senhora, calma aí. Eu acho que eu vou virar outro alien pra conseguir lutar. Só que eu vou continuar com esse daqui pra ver se eu consigo encontrar uma comida por aqui. Porque eu tô com muita fome. E, bom, encontrei um pão. Tá, vamos comer esse pão aqui. E, beleza. Tá, e pra tá enfrentando essa dungeon, eu vou utilizar o Macaco-Aranha. Mais o Macaco-Aranha Supremo. Meu Deus, vamos lá. Bom, tô com a força de um alien supremo. Eu acho que eu vou conseguir numa boa vencer essa dungeon. Tá, aqui eu já tô vendo aqui um vilão. E já foi derrotado. Boa, me dropou esmeralda. Tá, aqui tem um baú. Pô, ele vai dropar esmeralda também, né? Não, só dropou um machado. Tá, aqui, é, não tem nada nesse baú. Eu vou seguir subindo. Só tem que tomar cuidado. Aí, ó. Boa, derrotei. Mais uma esmeralda pro pai. E eu quero ver qual vai ser o boss que vai tá aqui. Mas, se eu não me engano, eu acho que eu vi um zumbi. Eu só vi esse baú aqui. E não tem nada também. Meu Deus, essa dungeon tá horrível, cara. Tá, já tem aqui o zumbi. Boa, eu tô com o bicho supremo. Que isso? Derrotou. O bicho supremo derrotou. Em poucos. Nossa, o macaco aranha supremo é muito forte, galera. Meu Deus, calma aí que ele já levantou. Já vai ser derrotado. Deixa eu tentar prender ele. Beleza, tá caindo na teia. Boa, ficou lento. Toma. Nossa. Tá, você vai ser derrotado. Caiu mais uma vez. A próxima que ele levantou vai ser a última, galera. Vai ser a última. Calma, ele tá me dando um dano legal. Ui, macaco aranha supremo versus o zumbi gigante. Que batalha insana. Para de explodir. Meu Deus. Calma. Ah, boa. Derrotei. Meu Deus, ganhei muito XP, cara. E muita comida também. Vou jogar fora essas comidas aqui. E vou explorar esse baú. E vamos ver. Nossa, tem bastante esmeralda, galera. Tem algumas esmeraldas. Alguns diamantes também. E tem essa maçã que eu vou levar para comer. Porque meu personagem tá com muita fome. Agora eu já tenho tudo praticamente para estar fazendo o meu alien. Tomei dano de queda? Não, não tomei, né? Até porque eu sou um macaco aranha. Cara, eu acho que eu já vou fazer o meu mini tricks daqui mesmo. E já ganhar um XP para estar usando ele. É isso aí mesmo. É uma boa ideia. Deixa eu fazer aqui uma crafting table. Agora com a crafting table eu venho aqui. Evoluo o meu mini tricks. Vou ter que tirar o que eu tô usando. E agora eu faço o biu mini tricks, galera. Vocês vão entender o porquê desse mini tricks ser tão poderoso e tão forte assim. Ó, se eu aqui usar os poderes do biu mini tricks, eu tenho vários aliens. Olha isso, é bastante alien mesmo. Porém, todos os aliens são fusões. E o primeiro alien que eu já posso estar usando é nada mais, nada menos do que um dos aliens mais fortes de todo o universo do Ben 10. Que é o Atômico X. É a fusão dos dois alienígenas mais fortes do universo de Ben 10. O Atômico e o Alien X. Cara, eu já vou testar a força aqui do Atômico X lutando contra aquele esqueleto que tava aqui em cima. E se eu derrotar esse esqueleto, eu posso estar pegando muito XP pra estar liberando mais fusões. Opa, e toma. Toma. Nossa, ó. O esqueleto não caiu de primeira, galera. Dá, caiu em alguns tapas. É, mas se bem que eu também não tô usando nada pra bater. Eu tô batendo na mão. Beleza, esqueleto. E ele não me dá quase nada de dano, rapaziada. Ah, eu tô conseguindo aqui lutar numa boa. Vai, esqueleto. Cai. Boa. Oh, XP. E desse jeito, eu liberei mais três alienígenas. Agora eu posso usar o Atômico X, o Crash Shocker, que, meu Deus, que alienígena da hora, cara. Nossa, eu gostei do resultado dele. Olha, ficou bem da hora. E ele também é poderoso. Não é tão forte, mas ele é bem poderoso. Cara, que isso. Glutão gigante, mano. Glutão gigante. Nossa, o glutão é um anãozinho e ele ficou bem da hora. Gostei dessa fusão, galera. Tá, e o glutão gigante já é um pouco mais forte. E o último que eu posso usar, eu acho que, na minha opinião, vai ser um dos mais fortes de todos. Porque é o Gosmosauro. O Gosma é praticamente imortal. E o Anomossauro é muito forte em força bruta. Por isso que eu tenho muita força e uma regeneração três. É, eu tô bem poderoso. Cara, agora vai ser só voltar pra minha casa, porque tem mais algumas coisinhas pra fazer também. Finalmente cheguei aqui na minha casa. E eu quero liberar o próximo alien do meu Omnitrix. Porque vai ser uma fusão com quatro braços muito forte. Mas, antes de tudo, eu vou mostrar os inscritos que vão estar aparecendo no cantinho dos inscritos de hoje. E o primeiro inscrito que vai estar aparecendo no cantinho dos inscritos de hoje é o Bruno Henrique. Que fez esse desenho sensacional, digital, que provavelmente ele fez pelo celular dele. Cara, eu gostei muito. Ainda mais desse Omnitrix, porque ele ficou muito bonitinho. Então, muito obrigado, Bruno Henrique, pelo desenho. E seja bem-vindo ao nosso cantinho dos inscritos. E o próximo inscrito que vai estar aparecendo aqui no cantinho dos inscritos é simplesmente o Maninho. Por que Maninho? Ele me mandou mensagem pelo celular da mãe dele. E eu perguntei qual é o nome dele e ele não me respondeu. Só mandou o desenho. Mas eu gostei muito desse desenho, porque ele fez o Omnitrix definitivo. O verdadeiro Omnitrix e o mais forte de todos. Então, muito obrigado, Maninho, pelo seu desenho. E se você está assistindo esse vídeo, por favor, comenta quem é você. Porque eu quero saber o seu nome para estar colocando aqui no cantinho dos inscritos. E esses foram os inscritos que apareceram no cantinho dos inscritos de hoje. E lembrando, rapaziada. Caso você queira estar aparecendo aqui no cantinho dos inscritos, é bem simples. Basta você me seguir lá no meu Instagram, que está aparecendo aí na tela. E me mandar o seu desenho. Mandando o seu desenho, eu vou estar colocando o seu nome aqui nas nossas plaquinhas. E agora, finalmente, eu vou estar liberando os meus próximos aliens do Omnitrix. Então, é verdade que o Kevin 11 veio em pessoa para me derrotar? Então, tá bom, então. Nós vamos ter uma luta digna. Até porque eu tenho o Omnitrix de fusão. Então, eu vou virar o Cosmosauro. Vamos para a luta, Kevin 11? Pode vir. Cara, eu vou te derrotar. Até porque eu tenho um Omnitrix muito poderoso, cara. E você não me dá muito dano, porque eu estou praticamente imortal com esse meu novo Omnitrix. Eu o quê? É, cara. Eu juntei dois Omnitrix e fiz uma fusão totalmente proibida, Kevin 11. Toma. Ai. Para de me derrubar para a água, Kevin 11. Você não luta justo, cara. Você é fraco. Eu não estou fraco. Você é podre. Olha isso. Eu estou te batendo muito e você nem me causa dano, porque eu estou com uma fusão muito forte. E você tem um Omnitrix mais forte? É lógico. Eu juntei dois Super Omnitrix. Bom, para proteger o nosso mundo, porque eu sabia que coisas ruins iam vir. E, Kevin 11, eu vou te derrotar. Você precisa de muito mais pra isso pra me derrotar. Eu preciso de mais? Então tá bom, então. Então venha. Atômico X. Que? Que anime é esse? É a fusão dos dois aliens mais fortes do Omnitrix. Ai. Essa é a fusão tua mais forte, então. É a mais forte. Toma meu poder. E agora você vai tomar golpes de mão, porque eu vou te derrotar a porrada, Kevin 11. Nossa, você é muito forte. Toma. Eu voltarei. Quero saber. Pode vir, Kevin 11. Porque desse jeito você voltou pro nullificador. É, rapaziada. Meus amigos não estavam aqui pelo mundo. Nem o Goten, nem o Alexei. E eu tive que defender ele sozinho. Ainda bem que eu tinha uma fusão muito forte de Omnitrix pra derrotar ele. Bom, galera. Vocês viram que algo muito ruim tá acontecendo. O Vilgax vai vir atacar aqui o planeta Terra. Cara, então eu tenho que me preparar pra tá conseguindo enfrentar o Vilgax. Mas eu acho que eu já tenho uma estratégia. Pra conseguir enfrentar o Vilgax, eu tenho que fazer o Omnitrix mais forte de todos. E no caso é esse Omnitrix aqui. O Omnitrix X. Que é o Omnitrix do Alien X. Mas pra eu tá desbloqueando esse Omnitrix, eu tenho que fazer todos esses. Que são os Omnitrix do meu universo. E no caso é o Omnitrix BB, o Omnitrix Recalibrado, o Super Omnitrix, o Bi-Ominitrix, o Super Omnitrix do Ben 10.000 e o Omnitrix Definitivo. Se eu não me engano, eu tenho quase todos esses. Eu vou ter que conferir lá na minha casa. Beleza, eles estão chegando aqui na minha casa e vou conferir quais Omnitrix eu tenho. É, realmente só tá faltando dois Omnitrix. Que no caso são eles, o Omnitrix BB e o Omnitrix Definitivo. E eu vou ver agora como se faz eles. E tendo todos os Omnitrix, eu vou tá ganhando o meu Omnitrix do Alien X. O Omnitrix X. Que é o meu objetivo. Enquanto eu tava conferindo os meus Omnitrix, veio muita gente querer comprar Omnitrix comigo. Até porque eu tenho uma loja de Omnitrix. Nessa eu consegui vender muito Omnitrix e fiquei rico. Bom galera, e agora eu tô muito rico. Até porque aqui na minha carteira eu tenho 2.500 reais. Porém eu tenho que fazer o Omnitrix do herói pro Alexei pra tá conseguindo mais dinheiro. E ele é bem facinho de se fazer. Pra isso eu vou precisar desse Super Omnitrix. Eu vou pegar aqui algumas coisinhas aqui que eu tenho. Na real galera, eu vou ter que pegar meus dois outros Omnitrix também. Ainda bem que eu tenho sobrando no meu baú. Até porque eu fiz umas peripécias. Mas ninguém precisa saber disso. Mas beleza, vamos pegar então aqui meus Omnitrix que eu tenho. Vou fazer aqui o Definitivo. E agora eu transformo no relógio do herói. E meu Deus, duplicou sem querer. Nossa, agora eu tenho até um pra mim. Tá, a culpa não foi minha, mas eu vou guardar, né? Até porque eu não sou culpado de nada. E vou deixar um recadinho pro Alexei aonde vai tá esse Omnitrix. Beleza, eu vou deixar o Omnitrix aqui do Alexei. E vou mandar uma mensagem pra ele. E agora eu posso voltar a fazer meus objetivos. Pra fazer o Omnitrix bebê, eu preciso de uma cama lilás e um Omnitrix normal. O Omnitrix normal eu já consigo fazer, então eu vou fazer ele. E agora eu só preciso fazer uma cama lilás. Que precisa de 3 lã roxa. E pra fazer um corante lilás, é bem fácil. Meu Deus, tá? Vai ser muito fácil fazer isso. Muito mais fácil do que eu imaginava. Eu só preciso pegar essas flores que tá aqui. No caso, 3. Transforma em corante. E agora eu preciso derrotar 3 ovelhas. Como eu tenho todos os aliens desse Omnitrix liberado, eu vou virar o XLR8. E vou procurar as ovelhas, que no caso eu já encontrei uma. Beleza, amiga? Por favor, me dê sua lã. Muito obrigado. Aqui na frente tem mais uma ovelha que eu posso tá conseguindo lã. Então eu vou tá usando. Usando não, né? Derrotando ela, coitada. E mais uma. E encontrei as duas últimas ovelhas. Mas no caso eu vou derrotar só uma. E boa. Agora é só eu fazer corante lilás. E pintar essas lãs de lilás. Prontinho. Agora é só eu fazer uma cama lilás. Pronto, fiz a cama lilás. Tiro meu Omnitrix. E fiz um Omnitrix bebê. Então agora dos meus dois Omnitrix que faltava, um eu consegui fazer. Vamos guardar ele aqui. Já vou aproveitar e também guardar meu Omnitrix do herói aqui. Agora só falta eu fazer o meu Omnitrix definitivo pra conseguir pegar o Omnitrix do Alen X. Mas fazer o Omnitrix definitivo vai dar muito problema, galera. Até porque eu preciso fazer relógio e eu não tenho redstone. Então eu vou ter que explorar alguma dungeon. Bom, vai ser isso que eu vou fazer. Eu vou virar o Arraia Jato e vou sair procurando alguma dungeon que não foi explorada. Eu acho que desse jeito eu vou estar conseguindo achar um pouquinho de redstone, ouro, esmeralda, o que seja. Mas vamos lá. Tá? Eu acho que eu já encontrei uma aqui. É, encontrei, encontrei. Calma aí, calma aí. Beleza, eu vou ter que subir lá em cima então. Tá, mas pra subir lá em cima... Ai, calma. Eu vou usar o Bala de Canhão Supremo. Toma, no formato bola. Nossa, ele desceu. Ah, não, cara. Você vai perder pro Bala de Canhão. Toma. Tá, o Bala de Canhão é muito forte. Eu derroto o zumbi num tapa só. Mas o problema é esse mutante zumbi. Mas eu vou conseguir derrotar ele também. Até porque eu tô muito forte. Caiu. Boa, caiu. Cara, na real, vamos lá. Ultra Supremo. Tá, desse jeito eu fico bem lentão, porém eu fico muito mais forte. Já acho que eu vou conseguir derrotar o zumbi aqui. Boa, derrubei ele. Tá, se eu derrotar ele, eu já derroto o chefão dessa dungeon. Vamos lá. Ui, pode de me acertar, cara. Beleza, boa. Derrotei ele. E ganhei muito minério ainda. Só pra precaução, eu vou subir lá em cima usando o gosma. Aí, desse jeito, eu já vou ter uma regeneração muito alta. Tá, já peguei minha picareta porque eu sei que vai ter coisas pra eu quebrar lá em cima. Beleza, cheguei aqui em cima. Preciso quebrar antes que nasça algum zumbi. E boa, consegui. Agora vamos ver. Tá, tem seis esmeraldas e quatro redstone. Com quatro redstone eu faço quatro relógios. Mas eu acho que não é o suficiente. Eu preciso encontrar outra dungeon. Então tá na hora de virar o Arraia Jato de novo. E sair procurando mais alguma dungeon. Rapaziada, eu acho que aqui na frente tem uma dungeon que não foi explorada. E é isso mesmo. Tem até um boss aqui em cima, cara. Beleza, deixa eu descer. Ai, tô tomando flechada. Vamos lá, friagem! Supremo! Beleza. Agora eu vou subir lá em cima. Eu vou pegar aqui meu machado e também minha picareta. Nossa, eu vou tentar derrotar esse esqueleto, cara. Esqueleto é muito difícil de derrotar. Olha isso. Calma, sai daí, esqueleto. Toma. Nossa, tá. Ele tá dando bastante dano no friagem Supremo. Mas eu tô conseguindo derrotar ele aqui numa boa. Não, numa boa não, né? Porque ele dá muito dano. Mas beleza, derrubei ele uma vez. Tá, eu preciso derrotar só mais duas. Vai, levanta, cara. Quebrou meu machado. Tá, eu vou ter que bater na picareta mesmo. Ai, cara. Na real, vou ter que virar outra Supremo. Boa, agora eu tô muito mais forte. Nossa, mas ele é bem forte, cara. Boa! Derrubei! Agora é só eu quebrar aqui. Por favor, que tenha mais redstone, cara. Que tenha mais redstone. Vamos ver. E oito redstone e três esmeralda. Nossa, talvez isso daqui vai ser o suficiente, galera. Eu vou voltar pra minha casa, então. Beleza, tô voltando aqui pra minha casa. Espero que eu consiga fazer o meu Omnitrix definitivo. Boa, cheguei. Eu vou precisar fazer bastante relógio. Então vamos fazer uns quatro. Na real, vou fazer cinco. Agora eu faço um Omnitrix normal. Eu evoluo ele pro recalibrado. E evoluo pro super. Agora eu faço mais um Omnitrix normal. E deixo ele no recalibrado. E agora eu vou ter que fazer mais um Omnitrix normal. E desse jeito eu fiz um Omnitrix definitivo. E meu Deus, galera. Eu tenho o Omnitrix mais forte de todos. Porque eu tô com o Omnitrix original. Mas pra eu liberar o Omnitrix do Alien X, eu preciso liberar todos os aliens dos Omnitrix do meu universo. Antes de tudo, deixa eu só limpar meu inventário, né? Até porque tá muito cheio. E agora eu vou sair pegando meus Omnitrix. Que no caso é o recalibrado. O BB. O Bill Omnitrix. E esse daqui são os meus seis Omnitrix. Eu já liberei todos os aliens do Super, do Recalibrado e do Supremo. Então eu vou até guardar eles aqui. Porém eu não liberei desses três Omnitrix aqui. Mas se eu derrotar o Ender Drago, eu vou tá conseguindo liberar todos os aliens. E também liberar o Omnitrix do Alien X. Então eu vou vir aqui no meu baú. Porque eu sei que tem uns olhos de Enderman boa. E vou atrás do Ender Drago. Mas antes de tudo, eu vou mostrar o nosso último escrito do nosso cantinho dos escritos da série de Ben 10. E o escrito que vai tá aparecendo no nosso cantinho dos escritos é o Wesley Silva. Se fizer esse desenho, eu dei o Craftan no Omnitrix definitivo. Que no caso é meu último Omnitrix. E esse desenho ficou muito bonito e eu gostei muito. Então muito obrigado Wesley Silva por mandar o seu desenho. Caso vocês queiram estar aparecendo aqui no cantinho dos escritos do canal. Seja de qualquer série. É só você mandar um desenho no meu Instagram que tá aparecendo aí na tela. Então segue lá. Manda o desenho que eu vou tá colocando o seu nome aqui na plaquinha. Então bora lá voltar os meus objetivos. E ir atrás de ganhar muito XP. Ou seja né, ir atrás do Ender Drago rapidão. Até porque o meu tempo tá curto. Bom, pelo que tudo indica, eu acho que o portal do Tend tá aqui nessa vila né. Porque tipo, se eu venho aqui pra frente, a Ender Drago vai pra trás. E se eu venho pra cá, a Ender Drago tá até explodindo aqui. Eu acho que é aqui mesmo galera. Bom, então eu acho que eu vou sair descendo. Pra tá achando o portal. Mas pra fazer isso muito rápido, eu vou tá virando o Terremoto. Que no caso é o Armatu. Até porque se liga como ele quebra tudo. Olha a velocidade galera, é muito rápido cara. Tá, vamos ver se realmente o portal do Tend tá por aqui. E opa, tá mesmo, olha aqui ó. Já até encontrei aqui a estrutura do Tend. Agora eu vou virar o acelerado. E vou sair procurando tudo muito rápido. Mas que isso, o acelerado tá lerdo? Ah, é porque eu tô com fome galera. Tinha esquecido desse detalhe. Beleza, agora eu posso sair procurando bem rapidão esse portal do Tend. Rapaziada, eu acho que eu encontrei. Eu encontrei, eu encontrei. Deixa eu só quebrar isso daqui. E colocar os olhos que faltam. Que no caso falta dois olhos. E toma. Boa. Bom, partiu liberar o Omnitrix X. Cara, como eu sei que isso daqui vai ser bem difícil e eu tô com pouco tempo. Eu vou tá pegando o Biomitrix e virando o Atômico X, meu Deus. Tá, deixa eu pegar minha picareta, quebrar tudo. Pra tá conseguindo subir. Boa, consegui subir. Só preciso agora encontrar o Ender Dragon. E dar algumas machadadas nele. E meu Deus, ele tá aqui. Desce aí amigão. Será que ele toma muito dano pro meu poder? Cara, eu acho que muito dano ele não toma não. Ou eu não sei se é porque eu tô errando. É, eu acho que eu tô errando tudo galera. Ó, mas ele desceu, ele desceu. Vamos lá. Tá, meu Deus, olha o dano. Nossa, olha o dano. Tá, tô acertando ele de longe. Se ele descer mais uma vez já era pra ele, cara. Tá, desceu, tomou, tomou. Ai, derrotei. Derrotei, galera. Derrotei. Tá, eu preciso pegar todo esse XP agora. Por favor, eu tenho que tá com mais de 50 XP pra liberar tudo, galera. E eu acho que eu consegui 73, galera. Meu Deus. E olha o que apareceu aqui pra mim. Um Omnitrix X, cara. Nossa, mano. Tá, agora eu posso falar que eu tô pronto pra lutar contra o Vilgax. Vai ser só eu esperar a chegada dele. Opa, e aí, meus amigos? Vocês estão aqui prontos pra essa batalha? Cara, eu tô meio nervoso. E você, Alexei? Não, eu vou falar a verdade que eu me preparei pra isso, cara. Então eu acho que eu tô de boa. Eu não tô nervoso, não. Cara, você quer ver eu parar de ficar nervoso? Sei lá, eu quero ver em Crazy. Ó, se liga. Ó, é só fazer assim, ó. E... Aê, tá lento. E você, vai usar qual, Goten? Cara, eu tô pronto. Cuidado, porque esse bicho aqui solta poder pra tudo. Nossa senhora. Atome com X, molecada. Cara, galera, galera. O tempo tá acabando, mano. Dez minutinhos. Então, eu não sei o que tá acontecendo, mas todo mundo tá com o poder do Alien X. Então isso daqui vai ser muito bom. Mano, eu só tô com uma espada, velho. Alguém tem uma espada pra mim aí? Ah, tô, 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 tô. Aqui? Cara, eu não tenho. Valeu, valeu. Isso aqui vai ajudar. Nossa, consegui, consegui. Que isso? Tá explodindo tudo. Que isso, cara? Nossa, vamos bater nele? Não deixa ele destruir o mundo. Toma. É, Quase. Eu vou bater nele. Tô batendo, tô batendo. Cuidado, ele tá focando em você. Ele me acertou. Nossa, ele tá destruindo o mundo. Gontem, não deixa ele destruir, Gontem. Acaba com ele também. Você tá com a tome com X, cara. Vou acabar com ele, filho. Vem cá, vem cá. Não deixa ele se apagar, Quase. A gente não tem medo de você, não, filho. É, o seu vuna mole. Calma, calma. Ele é muito forte. Eu tô com pouca vida já. Eu também. Tá, eu vou tentar aqui. Me ajudar, velho. Eu tô aqui, tô aqui. Alguém vem no lugar. Boa, boa. Nossa, ô, Vilgaco, você só tá apanhando. Para de me ganhar. Tá quieto, filho. Tá apanhando muito. É, tá aguentando nada, Facorte. Achei que você era mais forte. Joguei esse pra cima pra você aprender. Vai nessa aqui, ó o mundo como tá. Nessa daí do Vilgaco ser fraco. Você tá destruindo todo mundo, Henrique. Não deixa. Nossa, socorro. Vem cá, vem cá. Olha, eu acho que ele tá se achando. Só porque ele é um polvão feio da peste. Nossa, é verdade. Toma. Gente, eu acho que a gente vai ter que usar todo o poder dos Alien X. O que vocês acham? Eu também acho. Eu acho que vou ter que trocar de Alien já. Vamos lá, todo mundo de Alien X. Beleza. Alien X! Eu quero ver agora se ele vai aguentar três Alien X ao mesmo tempo. Eu tenho certeza que não. Ele não vai aguentar. Vem aqui, Vilgaco. Você acha que vai ficar assim? Como não? O Vilgaco só tá apanhando. Nossa, toma, Vilgaco. Boa! Boa! Ele moveu, ele moveu. É. Galera, o mundo tá bem destruído, mas eu acho que eu tive uma ideia. Galera, olha só. Pra começar, esse lugar aqui é inabitado. Não tem nenhum bicho aqui, não, hein? Na verdade, tem uma forma de resolver isso e é bem fácil. Cara, vamos ver se é a mesma coisa que eu tô pensando também. A gente tem o poder do Alien X, é só a gente reconstruir. Dá pra gente construir qualquer coisa. É tipo reconstruir o universo. Dá pra gente fazer o que quiser, o Alien X. Cada um vira seu Alien X e vamos tentar usar o poder ao mesmo tempo. Beleza, eu acho essa ideia perfeita. Deu certo? Por um segundo eu não acreditei não, rapaziada. Isso daqui foi incrível. Olha o nosso mundo, tá inteiro. Parece que o Vilgakus passou por aqui e ninguém precisa saber disso, hein, gente? Silêncio absoluto. É um segredo. Eu acho que eu vou até pra casa dormir depois desse grande dia. Eu também. Eu também vou dormir. Eu tô com sono, sabe como é, né?